Boa tarde, turma linda! Cheguei! Patizinha na área, tudo bem com vocês? Muito prazer! Se você não me conhece, eu sou a Patrícia Bueno, artesã e professora de costura criativa, apaixonada por fofuras. E eu venho de terça-feira aqui, o nosso encontro marcado, o nosso Patflix, é as terças, mas hoje eu prometi, hoje é sexta, 31 de julho, 14 horas, o Pati Canal é o mesmo, você tá na minha página do Facebook, que é Patrícia Costurando Momentos Especiais, o nosso Pati Horário. 14 horas, só o dia que mudou, prometi que eu viria, hoje tem live extra, 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 prometi, vou cumprir, gente! Boa tarde pra todo mundo que tá chegando! Oi, gente! Bora compartilhar que essa live hoje é linda! Fiz uma modelagem super, super, super moderninha, com a minha cara, com o meu jeitinho. Era o que eu gostaria de ter trazido na terça, eu falei pra vocês, mas por conta da correria do meu dia a dia, né, trabalho, casa, filhos de quatro patas, tô de mudança, obra lá, obra aqui porque eu tô saindo, tá uma confusão na minha vida. Até, inclusive, estou pensando que por um tempinho aí, por um mês, mais ou menos, eu tô com um pouquinho de dificuldade, gente, de preparar as lives, por conta da demanda do meu trabalho. Como eu reservo as terças-feiras e vocês sabem disso, vocês estão comigo, oi pra todo mundo que tá aí, ó, 150 já! Vocês são lindos, vou dando um recadinho quando vocês chegam, tá? E aí, vocês vão compartilhando também, combinado, ó, giro, giradinho, entre vocês, vocês e eu, eu faço, ajudo vocês, vocês me ajudam também, tá bom? Ajudo vocês ensinando e vocês ajudam o Patizinho chegando aí em mais lugares, né? Força pra nós todas, compartilha pra mim, por favor, lá no meu grupo, costurando com Patrícia Bueno, pra eu chamar o povo pra mim, porque essa live é linda, 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 linda. Deixa eu abrir aqui a internet, abrir o meu Facebook e já chamar o pessoal e desligar, né? Tirar aqui, ó, o computador pra não ficar chupinhando o nosso canal. Oi pra todo mundo que tá chegando, ó, gente linda, suas lindas, turma linda do meu coração. Hoje é sexta-feira e vocês estão aqui, gente, não acredito, vocês são demais, né? Então, gente, tava falando dos meus horários, né? Eu vou, obrigada, vou aprovar o da Rô, vou dizendo na Barbosa, obrigada, minha amiga, valeu! A Ritinha, a Mi também, coisa linda, Mi, ainda não tive tempo, amiga, de bordar suas matrizes, gente, eu ganhei um monte de matriz linda do Mickey e da Minnie, ela sabe que eu amo, ela me mandou. Tá aí, ó, Mi Barreta, ela tá aí na live, quer mandar fazer matriz, quer comprar matriz linda, perfeitinha, chama minha amiga, tá bom, ó? Tá assim, ó, uma mais linda que a outra, gente, pra chaveirinho, pra pingentinho, pra você pôr em mala, ó, show, amiga! Assim que eu tiver as linhas aqui, imprimir, eu mostro pro pessoal, tá bom? Bom, prometo, obrigada pelo presente! Oi, eu ganhei presente! Oi, Ju, evangelista linda, oi, Bete, oi, gente, oi, todo mundo que tá aí, a Liz tá aí, a Pri tá aí, Jujuba, deixa eu ver as carinhas aqui, as minhas amigas, a Dayug tá aí, a Patizinha tá aí, gente, obrigada por ter vindo, não sei se a Arisu vem, gente, a Arisu tá sempre, eu não vejo a minha amiga. Beijo, amiga, que saudade de você! Beijo, Sussu! Sucesso, amiga, pra você ir pro van! O que eu tava falando? Ah, 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 recadinhos, né? Ó, vou mostrar a peça pra vocês que estão curiosos, pra vocês já ir vendo que vale a pena compartilhar e chamar as amigas, ó. Essa aqui foi a live da terça, porque eu fiz rapidinho, rapidinho, na própria terça, por conta da minha correria, né? E saiu uma peça super bonita, muito linda, eu fico apaixonada. A Maria, que é a minha sobrinha neta, aspas pro neta, amou, a minha sobrinha amou, tá lá, ó, tá? O porta-mamadeira lindão, bolsinho e suporte pra duas mamadeiras, sintético by Pathy Bueno, vocês são danadas! Ninguém dava nada pro triângulo, tava tudo lá parado essa coleção aqui, ó, o povo tava assim, hum, com o que que eu combino? Mas com o que que eu combino? Nossa, é tão estampado, o que que eu faço com esse triângulo da Pathy? Não comprou, né? Aí a Patizinha veio, fez uma peça linda e mostrou que dá pra ficar chique, dá pra fazer coisa chique com estampa, com coisa bastante estampada, com estampa bem pertinho, dá pra ficar linda e chique, graciosa, elegante. E aí, vocês foram tudo lá na Sintético São Luís, que é quem produz e vende as minhas coleções de sintético, vocês esgotaram o rosa, Patizinha teve que fazer o quê? Zé, por favor, roda mais rosa pra repor, porque acabou! E eles tão fazendo, gente, tá rodando, tá rodando tanto quilômetro de sintético, que olha, olha, tô feliz, viu? Dá pra dar a volta ao planeta, suas lindas! Mas aí, gente, como ainda tinha o azul e o terra, eu falei, vou fazer na sexta, né, meninas? Quem tava aí na live de terça? Live de terça-feira, gente, me deu até dor de barriga, tá? Me deu até, até errei as coisas aqui, porque vieram 650 pessoas numa tarde, de três horas da tarde, numa terça-feira, no meio da semana, aonde? Tá todo mundo ocupado, gente, no meio da semana não tem ninguém desocupado, parado pra só ver a live, você tá vendo a live, mas provavelmente você tá fazendo outra coisa, você tá me ouvindo, você tá costurando, você tá limpando a casa, tá cuidando do filho, né, você tá fazendo uma comida, você tá fazendo um bolo, raramente alguém senta, porque é o meio da semana, tu tem que trabalhar, minha filha, tu tem que trabalhar, meu filho, né? A vida não tá ganha pra ninguém. E aí, 650 pessoas, gente, me deu até dor de barriga. E aí, eu prometi pra vocês que eu iria fazer a peça que eu gostaria de ter feito, mas por falta de tempo, por conta da minha correria, eu fiz o molde ontem e fiz a peça piloto ontem e prometi que eu viria fazer hoje com vocês, porque era essa aqui que eu queria entregar pra vocês na terça, né? Combinado, a gente se combinou, eu combinei de fazer, vocês combinaram, ele tá aqui. Bora chamar aquela galera toda que veio, gente, ó, um monte de gente falou euzinha, 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 euzinha. Então, essa aqui é a frasqueira mais moderninha, mais com a minha cara de produto, eu gosto de uma coisa, uma pegada diferente, uma pegada moderninha, pensar fora da casinha, trazer coisa diferente pra vocês. E aí, eu trouxe a frasqueira, a porta mamadeira meia lua, tá? Meia lua, porque é moderninha, ela é em meia lua, tá? O tampo dela tá em queda, olha lá. O tampo dela tá em queda, quero corações! Me manda corações, que eu fiquei aqui modelando esse negócio aqui e fiquei costurando esse negócio aqui, eu quero corações, quero que suba esses corações, porque eu achei linda, gente. E aí, olha o fundinho, é meia lua. Hoje, gente, tem um monte de pulo do gato, hoje tem dicas, quem tá fazendo aí, ó, maratona Patflix, quem tá aí, ó, no meu Facebook, na minha página, costurando com Patrícia Bueno, costurando momentos especiais, quem tá acessando a pasta vídeos e tá vendo lives, ó, lá de 2017. Já tô há três anos com vocês aqui. Hoje tem dicas que a gente vai rever lá de 2017, e hoje tem dica de vivo, que eu também já dei, hum, há mais de um ano e meio, quase dois anos, eu dei essa dica de acabamento no vivo. e vocês, né, se esqueceram, porque eu vejo os trabalhos por aí, eu dou aquele zoom, assim, eu falo, hum, perdeu aquela dica. Dou aquele zoom, hum, isso, essa amiga perdeu aquela dica, vou fazer de novo pra amiguinha poder ver, porque não viu, me seguia, não me conhecia, hoje você me conhece, hoje você me segue, então, bora aprender. Se não viu, eu mostro de novo, tá bom? Ó, dica do vivo quando ele começa aqui, ó, tá? Depois da costura da peça, tá bom? E diquinha pra você poder fazer essa aba encaixadinha bem lindona. Gente, sintético by Pati Bueno, triângulo azul. Olha que coisa mais linda, fiz o composê com azul marinho, vocês podem fazer com qualquer tom de azul, com qualquer tom de bege, caramelo, mas, ó, tá aqui, lindinha, meia lua bem chique, pra mamãe, ó, a minha alça, gente, tá curtinha, porque eu só tinha um tequinho de azul marinho, tá? Mas eu fiz alça transversal, tá bem modernex, ó, vou mostrar dentro pra vocês, tá? Nas costas eu achei que tem uma tela em branco, então eu vou colocar um bolso. Ah, miserável, que eu gosto de colocar um detalhe, que eu gosto de valorizar e deixar a peça ainda mais resistível. Eu olhei e falei, hum, tá peladinha essas costas, né? Bora botar uma roupinha aqui, botar um acessóriozinho nessas costas, a gente tem espaço, né? Vamos valorizar. Oi, menina, vocês estão tudo aí, né? Dá pra fazer no material que você quiser, Elaine, tá bom? Então, tecido sintético chamado de PVC, aquele que tem manta acrílica, dá pra fazer, pode fazer, sem problema, tá? Eu vou ensinar onde é que vocês vão estruturar, pra vocês deixarem ela firmezinha, só com a manta paque, macia pra desvirar, mas resistente pra mamãe levar um pouquinho de peso aqui, tá? Olha dentro. Dentro também tem o nosso suporte de duas mamadeiras lindão, fiz no azul marinho, a tampinha aqui, ó, tá com o nosso embutidinho, mas o resto vai ter que ser, gente, na costura luva e, né, com o nosso viés ou acabamento, tá bom? Mas ela fica linda. Vou usar bagum dentro, vou usar linha de nylon 60 beige, tá? Eu vou usar a beige número 18, bagum dentro, tecido sintético Prada 09 da Pathy, tá bom? Vou usar espuma paque número 2, tá? A de 2 milímetros. Eu tô falando tudo porque se alguém chegar atrasada, chegar depois, ver depois e falar, Gente, o que a Pathy tá fazendo? Um porta, uma madeira meia lua, que linha ela tá usando? Vai na 60, qual a cor? Velho 18, qual a agulha? Agulha 16, vocês me ajudam, tá? Posso contar com vocês, meu time, minhas amigas, não vou chamar de aluna porque vocês são as minhas parceiras de trabalho, hein? Minhas parceiras, minhas colegas de profissão, vocês vão ajudando as coleguinhas que vão entrar aí depois, tá? Tem suporte da alça aqui, ó, vou mostrar o molde pra vocês, não é um molde fácil de fazer, mas eu vou mostrar as medidas pra vocês tentarem reproduzir e fazerem o molde em casa de vocês gratuitamente. Vou dar as medidas e vocês reproduzem. Se você não conseguir, eu tenho já o pdf. Ah, 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 tá lá no meu site, tá bom? Tá aqui em cima pra quem quiser comprar o pdf prontinho, com todas as marcações, com todas as medidas, com tudo que vai. Vai, altura da alça, tamanho, posicionamento, vai o ursinho, tá? Pra quem for colocar o ursinho, tá bom? Então, essa é a peça de hoje, né? Tá lá, gente. Ó, alcinha de mão, alcinha de mão com redutor. Vocês sabem que eu não gosto muito de alça de mão muito larga, não fica confortável em uma mão feminina, que é a de mulher que é menor, fica pegando alça muito grossa. Ainda mais numa luz aqui, ó, estreita, tá? Aqui é pra mãe colocar uns dedinhos e fazer uma pegada rápida, tá bom? Então, ó, redutor com sintético, aquele jeito moderninho que eu já fiz com vocês, a gente vai repetir, tá? Vamos para a nossa live, tá bom? Vamos lá para a nossa live. Vou deixar a peça que vai tampar a minha cara, mas aí o pessoal vê que peça que é. Vou colocar essa aqui e essa aqui, pronto. Acho que fica melhor de ver. Assim, quando alguém perguntar qual é a peça, esta aqui tá aqui atrás. Esta aqui tá aqui atrás. Deixa eu desligar o computador. Pronto, telefone de mamis toca no momento. E o que eu vou usar hoje? Gente, o que eu vou usar de tecido sintético? Nós já fizemos, ó, o porta-carteira, porta-documentos, porta-carteirinha de vacinação, com o dino bypate, com fundo branco, o poazinho verde, estampas bypatezinha bueno, a venda lá na Sintético São Luís, tá? Ó, vou roubar esse pingentinho pra usar hoje de novo. Esse pingentinho aqui, gente, tá lá no meu Instagram. Eu ensinei vocês a fazerem esse pingentinho usando o próprio tecido sintético, tá? Ó, o próprio dino do tecido sintético pra dar leveza, fofureza, vou deixar ele aqui e depois eu vou usar, tá? Então, eu vou usar o dino cinza hoje, gente, ó. Dino cinza pra dar 09 funda em malha de algodão. Gente, esse projeto dá pra vocês fazerem até em máquina doméstica, tá? Fica aí a dica, tá bom? Ó, dino cinza... Esse aqui é o dino branco, ó. Dino branco, lúdico, sem deixar de ser chique e fofurento, né? Eu sou apaixonada, gente, por essas cores lindas. Pensa nas quantidades de cores que vocês podem fazer composê. Tudo que tá aqui vira composê, né? Então, eu vou usar o dino cinza, eu queria mostrar pra vocês. E eu vou usar o poá. O poá la lanza. Deixa eu só o meu poá la lanza aqui, que eu peguei uns poazinhos pra vocês verem. Vou pegar aqui, ó. Poazinho laranja. Um laranja candy, bem fofinho. Tudo pra dar 09 funda em malha de algodão. Vocês podem fazer tecido sintético 08, 09, que vocês preferirem, tá? Então, laranja. Eu tenho na minha coleção o rosa. Olha a gravação, gente. Se liga nos risquinhos. Se liga nesses risquinhos maravilhosos. Ó. Esse é o da mala rosa, tá? Da Pathy. Tudo pra dar 09. Tem o rosa. Tô mostrando pra quem não conhece, tá, gente? A gente já vai começar. Ó. Esse é o aqua. Ó. Olha a cor do aqua, que lindo. É um verdinho água, meio azuladinho. Bem, bem clarinho, lindo. Se liga na gravação, gente. Olha, eu quero que vocês percebam a profundidade dos risquinhos. Mas ele fica com cara de emborrachado, de tão lindo. Água. O verde, que eu já tinha usado. É um verdinho meio pistache, tá vendo? Que eu acho muito lindo. Olha o que que eu falo da gravação. No verdinho, dá pra ver bem. É tão profundo que parece que é verde claro e verde escuro. Mas é luz, gente. Tá vendo? Parece que os risquinhos é claro e escuro, tom sobre tom. Não é. É a própria gravação. Tem o lilás, que eu tô louca pra usar. Quase que eu vim de lilás hoje, mas eu preferi o dino. Tô louca pra usar esse lilás lindo. Olha esse tom de lilás, gente. Pense num kit feminino, numa mala, numa bolsa, numa ida pra maternidade. Os saquinhos, tudo que é embordado, ou aplique, tudo... Ai, ó! Tô louca pra usar. Achei o laranja. Esse aqui é o laranja, tá vendo, gente? É um laranja meio candy, tá? Não é um laranja forte, gritante, não. Ele é um pouquinho queimadinho, ó. Ó, tá? Gosto de coisa que dê harmonia, que a gente consiga usar sem machucar os olhos, né? E o colors. Esse aqui é o colors. Pra vocês brincarem com cores. Bem colorido, arco-íris, tá bom? Eu peguei um big poá pra vocês verem o tamanho, tá? Essa daqui, gente, é no big poá, tá bom? Não é no poá. É big poá, porque a bolinha é um pouco maior, ó. Esse é o rosa com chocolate, rosa com marrom. E aí eu vou colocar um poá e o big poá pra vocês verem o tamanho da bolinha. Tem diferença, tá? Dependendo do que vocês vão fazer, tá bom? Já fica aí pra vocês entenderem por que que chama big poá e por que que chama poá, tá? Vamos começar? Jesus, 370 pessoas. Já chegou todo mundo. O meu público já tá aí. Oi, gente! Então, bora lá. Por onde a gente vai começar? Vou começar pela alcinha de mão, tá? Deixa eu pegar aqui a fita pra mim ir passando pra vocês algumas das medidas, tá? Enquanto a gente costura, deixa eu colocar a minha bobina pra ir enchendo. Pra mim não fica sem linha no meio do caminho, né? Então, gente, quando eu encho, deixa eu dar um recadinho. Tava falando das lives, né? Obrigada, gente, pelo carinho. Obrigada imensamente. Depois da live, gente, vocês pensam que não? Mas sim, eu leio todos, todos os comentários. Então, se vocês falam bem, vocês mandam recadinho, eu vejo. Se vocês falam mal, se vocês não gostam, eu também vejo. Eu vejo todos os comentários. Respondo todas as perguntas das quais não foram ditas na live, né? Então, tem muita coisa aí, muita perguntinha aqui. Pra saber a resposta é só assistir a aula. Mas aquelas realmente pertinentes que eu não falei, eu respondo, tá bom? Eu respondo todo mundo e leio tudo. Então, obrigada aí por todo o carinho de vocês. Obrigada pelos zilhões de comentários. Já deu 405? Mentira, que eu nem comecei a peça, tem 410 pessoas. Tem sorteio, gente. Eu nem falei que Tegana, 400 pessoas, tinha sorteio. Lá da Sintético São Luís, vale compras de 50. Olha só, parabéns. Vocês arrasaram, como sempre. Obrigada. 400 pessoas fora do meu dia. Olha, gente, é confiança demais no meu trabalho. Muito obrigada. Prometo que vai ser um aulão, tá bom? Então, vamos lá. Bá, 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 bá. Ó, esse aqui é um outro porta-mamadeira jumbo em trapézio. Pra quem tá chegando agora e não viu. Sintético Pátio Bueno, tá? Esse aqui é pra uma mamadeira. Uma mamadeira tamanho jumbo, tá? Bem grandão. Então, gente, eu já tô na linha maternidade tem um tempinho. Eu percebi que vocês gostam e eu vou trazer coisinhas nessa linha. Por isso que a gente tá fazendo tantas frasqueiras e tantas coisas em live aí pra vocês poderem, né, naquela mudada, naquele catálogo, né, reacender algo que tava aí apagadinho. Gente, eu recebi um recado muito lindo, muito lindo de uma amiga, uma colega artesã que falou... Paty, obrigada por ter lançado no varejo, pelo pioneirismo de lançar o carrinho bege, porque você reviveu um produto que tava morto no meu ateliê. Eu hoje tenho possibilidade de fazer vendas com valor por conta da cor do carrinho que você trouxe. Então, gente, esse tipo de coisa só me motiva a fazer mais e fazer melhor e tá aqui. E aí, vocês vêm 410 pessoas numa sexta-feira a fazer uma live comigo, gente, é pra morrer de amor, é pra morrer de paixão. Obrigada, é uma troca. A gente vai crescendo junto. Gente, eu vou indo e vocês vão vindo comigo, eu vou trazendo coisa linda e aí todo mundo soma. Vamos baixar vocês, tá? Obrigada pra quem tá aqui pela primeira vez. Vai lá na Patflix, na minha pasta vídeos, assistir o conteúdo. São três anos de aulas pra vocês. Tem mais de, sei lá, 150, 160 lives, viu? Vamos lá, gente. Não, vocês vão embora, né? Vou ficar falando, falando, vocês vão embora. O que que eu vou fazer aqui, gente, ó? Peguei... Essa vai ser a alça que eu vou usar, tá? Essa aqui é a alça que eu vou usar, de 4 cm. Na pecinha piloto, eu usei de 3. Eu prefiro de 3, tá? Mas eu não tô com muita alça, um pouco mais lisa. Eu recebi, lá da Sintético São Luís, alças com bastante cores, com bastante tiras. E a que mais fez um composê legal, com a cartela de cores que eu vou usar hoje na minha peça, eu gostei dessa. Embora ela tenha 4, tá? Mas se você puder dar preferência pra alças de 3, fica mais gracioso, fica mais leve, fica mais fluido o trabalho. Mais harmonioso, tá? Ó, peguei aqui um pedacinho do meu Sintético, pra poder fazer um acabamentinho nessa alça, pra dar um glamour, tá? Precisa fazer, gente? Não precisa fazer, mas a gente faz porque nós é dessas que gosta de colocar carinha em cada pedacinho. E o cliente fala assim... Meu Deus, eu preciso comprar o produto dessa moça. É muito bem feito, olha o acabamento, olha os detalhes, gente, valorizem-se, tá? Ó, bem pequenininho, gente. Cortei a olho mesmo, o que eu achava que iria dobrar a minha alça. Então, ó, tem 10 centímetros, 10 centímetros pela medida que vai ficar a minha alça dobrada. Então, se você for usar a de 3, vai ter 1,5, se você for usar a de 2, vai ter 2. E aqui, ó, o comprimento da pontinha mais larga é o suficiente pra aparecer, ó, quando ela virar. Olha que bonitinho. Já dá todo um charme, né? Gente, obrigada por vocês que estão mandando um recadinho, tô lendo aqui tudo lindo. Que linha eu uso, Thaís? Linha de poliamida, nylon 60, tá? Linha de nylon 60, em cima e embaixo na minha máquina. Ó, vou costurar aqui pra deixar fechadinho, só uma costurinha prévia, tá? Cortei, deixa eu pegar aqui a tesoura. Vocês vão perceber que eu vou tá com um pouco de dificuldade de cortar a minha linha, mas é porque ontem, gente, eu dei tanto aperto na minha bobina, e aí, tudo que a gente faz, altera na nossa máquina, né? Deixa eu soltar um pouquinho, pra quem não sabe aonde é o que regula. Aqui, ó, a tensão da bobina, da máquina industrial, é esse parafuso maior aqui, ó. Tá? É ele que aperta essa linguetinha aqui, ou solta essa linguetinha por onde passa a linha, tá vendo? O meu tá tão apertado que tá influenciando no corte da minha máquina. No corte automático. Pronto, ó. Girei só alguns milímetros, espero que seja o suficiente. Era pra eu ter arrumado isso ontem, gente, mas eu falei, né? Que a minha vida tá uma correria, e eu acho que por um período aí, de um mês, um mês e meio, até que minha vida volte pros eixos, gente, eu vou ter que mudar o horário da minha live, tá? Eu vou ver qual horário que vai ser melhor pra mim, porque aí eu vou ter tempo durante o dia, ó, enquanto eu falo, eu vou só posicionar aqui, ó, no centro, e costurar em volta, tá? Marcinha, tô usando o dino cinza com estampa pra tu ver. Essa aqui é pra tu, amiga. Pronto, ó. Vou centralizar, e vou passar uma costurinha em volta, tá? Boto lá, ó, o meu pontinho, meio pé de máquina. Cês tão conseguindo ver? Ó, segura a linha de cima e de baixo, quando eu for o arremate da máquina. Eita! Prendeu a linha, a linha no cone. Uê, que hoje tá que tá! Eita, que hoje tá que tá, que essa live não começa! Vai começar, gente, prometo! Acontece! Ah, acontece nas melhores casas, né? Vamos lá. Vamos encaixar. Por que que eu não quero dar retrocesso no começo, gente? Porque eu não quero dar retrocesso grosso, um em cima, um sobre o outro. Eu vou preferir dar o retrocesso no final, tá? E aí, a minha peça não fica linha sobre linha, tá bom? Aqui, ó, um pouquinho de olhinho de máquina, só pra ajudar o meu calcador, que é de metal, a correr no meu sintético, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se agora ele não puxa. Não puxou. Pronto. Já posso soltar a minha linha, porque eu já comecei a dar pontos. Reto, 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 reto. Chegou com a margem que eu quero, para com a agulha dentro, levanta o calcador, vira o trabalho e curvinha. Qual o manta da curvinha? Ponto, ponto, vira, ponto, vira, ponto, vira, ponto, vira, ponto, vira, ponto, ponto, vira, virou. Agora, a gente vai reto. Gente, isso aqui é opcional, tá? Fiz na minha, acho que super vale a pena, super agrega valor e eu quis fazer com vocês, tá? Ponto, vira, ponto, vira, ponto, vira, ponto, vira. Cheguei, venho pra frente um ponto, vou parar no primeiro ponto que eu costurei. E passo um, dois, volto um, vou pra frente um, volto um, volto um, volto um e corto. E aí, eu vou mostrar pra vocês como fica o acabamento de algo que vai ficar exposto, né, gente? O cliente vai olhar pra isso aqui, tá bem no topo da peça, então, capricho é essencial, tá? Vocês cortem a linha de poliamida, a linha de nano-60, depois vocês passam aqui, ó, o isqueirinho pra queimar, sempre com a chama azul, pra não amarelar e não queimar o seu sintético, tá? Ó, ficou assim. Essa vai ser a parte das costas, essa vai ser a parte da frente, quando a gente for colocar, a gente vai abrir aqui, ó, e ela vai ficar assim, ó, na nossa peça, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o pontinho, ó, aqui que tá o pontinho do meu retrocesso, tá vendo? Bem, 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 bem na pontinha. Sim, Ale, tô usando umas hoje, transporte simples, completinha, lá dos meus parceiros, LN Máquinas e Acessórios, Leandro LN, não sei se ele tá aí ou não, está, mas se precisar falar com a LN, tá aí no cabeçalho. Gente, o contatinho WhatsApp é 11945944766, você pode falar tudo sobre máquinas com a pessoa mais indicada, que é o Lê, e ele vai direcionar você pro que você precisa, tá? A melhor compra com certeza, gente. Tem lá cupom PATRICIABUENO, pra vocês terem vantagens, desconto, envio, presente meu, tá? Ó, vamos lá. Esse, então, é o corpíteo do meu molde, tá? No final da live eu mostro o molde e as medidas pra vocês poderem reproduzir essa modelagem, tá? Cortei, centralizei o que eu queria do Dino, e vou fazer uma partezinha aqui embaixo, ó, com o composê laranja que eu escolhi, tá? Esse daqui é o triângulo azul e eu fiz com o prada azul marinho, ó, tá? Como o desenhinho permitia alguma coisa aqui no meio, eu já tasquei um ursinho, tá? Nesse caso, como a gente já tem os dinos, já é lúdico, tá? Eu não coloquei nada aqui, tá bom? Então, bora! Direito com direito, essa faixinha é opcional, mas eu acho que super, super, super combina, tá bom? Vamos lá? Retrocesso no começo, ponto número três e meio, fechamento de peça, três e meio, quatro, esse ponto a gente aumenta esse ponto, tá? Um pé de máquina, tô usando o pé de um quarto de polegada, o padrão, tá? Essa máquina é uma Zoj, modelo 8000E, completinha, transporte simples, tá? Se vocês quiserem saber mais dessa máquina, chama o Leandro LN, gente. Ele vai falar tudo pra vocês. Tecnicamente da máquina, mas ela é completinha. Tem arremate, corte de linha, levante do calcador, retrocesso no começo e no final com um, dois, três pontos, tem costura automática programada, tem um monte de coisa, tá? Completinha. E, inclusive, tem uma dessa nova no mercado, o Leandro já tem, e agora eu vou colocar ponto número cinco, tá, gente? Pra fazer um pespontinho aqui. Ai, 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 não, 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 esqueci a alça. Não, 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 não. A tia, a avó aqui tá errada. Deixa eu desfazer isso aqui. Tem a alça, o suporte da alça, eu quero o suporte da alça lá embaixo, desde lá de baixo. Pronto. Rapidinho, gente. Já vou soltar aqui e a gente já continua. Aqui. E vamos soltar rapidinho. Porque a gente tem, gente, a alça de mão, né? Ó, vou soltar um pouquinho que eu preciso aqui e um pouquinho que eu preciso aqui, tá? Pra não precisar desfazer tudo e a gente perder tempo. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Não é o suficiente pra mim. Vou pegar a alça. Também tenho só um pedacinho, tá? Depois eu faço aqui um gatinho pra poder usar, mas é o único pedacinho que eu tinha. Ó. Um outro pedaço, tá? De alça. E a gente vai encaixar aqui, ó. Tcharam, tcharam. Vou deixar o suficiente pra passagem da costura. Se eu vou costurar com cinquenta, vou deixar aqui, ó. Um centímetro e meio de cada lado, tá? Ó. Um centímetro e meio de cada lado. Opa. Peraí. Vai cair aqui o suporte. Eu sempre tô mexendo no lugar errado. Ô, Patrícia Bueno, esquecida. Pronto. Tirar o zoom, né? Vou tirar o zoom. Mostro já, já, tá? Depois eu mostro de novo. Já mostrei. Deixa eu continuar aqui, gente. Senão eu fico parando muito. Já demorei um caminhão pra começar, né? Quero mostrar... Depois, gente, eu vou... Na hora que eu tiver um tempinho aí na live... Ó. Um centímetro e meio. Um centímetro e meio. Ó. Régua by Pati Bué, tá? Sim, gente. Fui eu que fiz. Yes! Yes! Aqui, ó. Vai ficar pra cá. Então, é aqui que a gente vai colocar a nossa alça. Ó. O que que vocês vão notar? O que que vocês vão perceber quando vocês forem fazer o molde? Ou quando vocês forem adquirir o molde lá no meu site. Quem quiser o molde pronto. Vocês vão perceber que ela tá em leve trapézio. Tá? Pra bater a boca de cima e a boca de baixo, ela tá levemente trapeziado o molde aqui. Então, gente, não é pra vocês fazerem assim com a alça. Não é pra seguir o molde. É pra vir reto de baixo pra cima reto. Porque quando a gente costurar isso daqui, ela vai se tornar algo reto, ó. Tá vendo que ela tá retinha? Tá? Então, tem um porquê de ela tá trapeziada aqui. Então, coloca a alça reta. Vamos lá costurar? Bora costurar. Vou começar de baixo pra cima. Vou deixar passar um pouquinho pra me dar segurança. Já tinha queimado aqui com o isqueiro. Não é porque é alça chique, gente, que a gente tem que cortar e não pode, não precisa queimar. Tem que queimar. Porque senão ela vai desfiando, desfiando, desfiando. Passa da costura. E aí, né? A alça solta. Ó, chegou lá em cima. Virou. Deixa eu enfiar essa pontinha que tá aparecendo pra dentro. Pra não ficar feio. Desceu. Tem uma coisa que eu tô tomando e aquecendo. Ó. Oi. TNT. TNT 150. Lembra que eu falei pra gente estruturar só onde for necessário? É aqui. Já esqueci de um lado, mas vamos colocar e a gente costura de novo. Tá? Não precisa estruturar a peça inteira. Usa estruturador só onde é necessário. Tá? Ó. Um pouquinho de TNT aqui. Um pouquinho de TNT aqui. Que é onde a mamãe vai pegar peso. Tá? Vou passar uma costurinha aqui de novo em cima do ponto anterior. Pra não aparecer que eu tô fazendo uma segunda costura, tá? Pronto. Pronto. Vai parecer que a minha linha é linha 40. Porque parece que o ponto ficou com uma linha grossa. Pronto. Então, gente, não tem que estruturar tudo não, tá? Pronto. Ó. Ficou parecendo que a linha é grossa, né? Não consegui costurar em cima do ponto anterior. Tá bom? Ó. TNT só aqui. Que é onde, ó. Ó. Vai ter tensão pra poder puxar e colocar peso nessa... Nesse corta-mamadeira. Tá bom? Vamos pro outro lado. Já coloquei o TNT aqui, ó. Aonde eu preciso. A um centímetro e meio pra dentro. Ó. Encaixou. Se aqui o verde tá pra lá, vou colocar o verde pra lá também. No final, eu explico como é que é o molde, tá? E explico as medidas do molde pra vocês tentarem fazer aí o molde sozinhos. Ó. Alça reta. Ela sobe retinho, retinho, retinho. E vamos lá. Aqui na mesma altura. Vou deixar aqui, ó. Aqui. Na mesma altura que eu subi lá, pra ficar igual. Pronto. Virou. Virou. Desceu. Pronto. Já tenho o alça dos dois lados. Tá? Se você quiser fazer dois suportes aqui, ok. Mas aqui, ó. A gente economiza uma ferragem. Ela fica já fixa. Pra dar a volta aqui, ó. Do outro lado. Tá? Agora eu posso fechar isso aqui que eu já tinha fechado antes. Errado, né? Errado, erradíssimo. Pronto. Costura. Costura tudo. Vamos lá de novo. Alinha o laranja. Pronto. Corta aqui. Corta aqui. Vamos abrir, vamos rebater. Tá? Agora, a gente rebate bem bonitão aqui, ó, com o ponto número cinco. Um pouquinho de óleo pra ajudar a escorregar. Ponto cinco. Vamos lá. Vocês estão vendo, né? Tá conseguindo ver? Deixa eu baixar um pouquinho mais. Pronto. Deixa eu diminuir a luz. Não sei se vocês falaram da luz ou diminuí. Pronto. Gente, não tô conseguindo ver os comentários, tô de cabeça baixa, tá? Mas depois da live eu respondo tudo, tá bom? Ó, ficou assim. Começamos com o nosso porta-mamadeira assim. O que eu vou fazer agora? Medir pra saber se ficou do tamanho do meu molde, né? Porque é importante as medidas baterem. Cadê meu molde? Cadê o meu molde? Sumiu meu molde. Oxi! Oxi! Ainda bem que eu sei quanto que ele tem. Ele tem vinte e dois. Daqui pra cá tem vinte e dois. Depois eu vou ter que procurar o molde, né, gente? Deu certo. Deu certo. Bateu certinho. Deve tá aqui na minha bagunça. Com certeza tá aqui na minha bagunça, gente. Pronto. A gente corta aqui. E a gente corta aqui conforme o desenho. Pronto. Ó. Tá assim. Certo. Certo. Certo, certo, certo. Vamos fazer agora o quê? Botar o zíper aqui. Ah, vamos lá. Dica de dois mil e dezessete. Quem aí assistiu a aula da lancheira da Pathy? Aquela que parece a lancheira da Kipli. Eu trouxe em dois mil e dezessete essa aula pra vocês. E a gente vai fazer hoje o mesmo pulo do gato. Ó. Vou dobrar o meio. Já vou dar um piquezinho aqui, um piquezinho ali. Simetria é importante, gente, pra tudo bater, pra tudo ficar harmônico e tudo casar. A peça não ficar torta. Então, a gente vai trabalhando, gente, sempre do meio pra fora. Do centro pra fora. E aí, aqui, eu vou fazer uma marquinha com a caneta de sintético bem no meio, pra baixo, ó. Aqui. E vou deixar essa marquinha aqui, ó. Ó. Dica de dois mil e dezessete, hein, ó. Vai lá na pastinha da Pathy Vídeos pra pegar essa dica aqui, ó. Dois mil e dezessete, tá aqui, ó. Fiz um risquinho no meio, tá? Pra baixo, porque aqui eu vou passar uma margem de costura. Se eu marcar em cima, quando eu costurar, a marquinha vai sumir. Então, ó. Eu deixei o suficiente pra eu poder colocar o zíper, virar a minha borda e a marquinha tá lá. Tá? É importante essa marquinha, hein? Não vai esquecer da marquinha. E depois, pra vocês conseguirem centralizar essa aba, vai ser um parto. Ó. Zíper. Zíper número cinco ou número seis. Direito. No direito. Vou trocar o meu calcador pra pé de zíper. Vou tirar esse de um quarto de polegadas. E vou colocar o pé de zíper. Pode ser o zíper meia lua, ou pode ser o de furo central. Vou mostrar pra vocês verem do que que eu tô falando, ó. Pé de zíper meia lua e pé de zíper com furo central. Ambos são para pé de zíper, tá? Suas lindas, hoje tem sorteio da São Luís, hein? Mais cinquenta reais em vale e compra. Segunda vez essa semana. Que demais! Que demais! Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Vou colocar o pé de zíper. E vamos passar uma costurinha aqui, ó. Direito com direito. Sempre, ó, tensionando um pouquinho aqui, ó, pela cremalheira, pro nosso zíper não ficar embabadado, porque a nossa peça vai curvar, tá? Se a gente não puxa um pouquinho, não tensiona um pouquinho o zíper, o que que acontece? Ele fica todo embabadado quando ele entra numa curva, tá? Então, ó, tensionadinha de leve, não é pra repuxar. Senão a cremalheira fica parecendo aqueles índios da Amazônia que fica com o queijo pra fora. A cremalheira, ela pula pra fora, gente, ela estufa, tá? Então, é tensionar, não é puxar, tá? Ó, delicadeza na mãozinha. Delicadeza na mãozinha. Processo, cortou. Fiz aqui uma primeira costurinha do zíper. Vou fazer o que agora? Colocar o forro. Tô usando o bagum, tá? Ui! Tô usando o bagum. Bagum branco, tá? Direito com direito, ó. Direito com direito do corpo, tá? Na verdade, o direito do forro, ele vai ser costurado no avesso do zíper sempre, ó. Aqui a gente vai conseguir fazer costurinha embutida, né? Ó, boquinha com boquinha, tá vendo? Ó, junto com junto. Ó, sempre alinhadinho. Tá? Então, vamos lá. Ponto três e meio. Qual é a margem desse pezinho, gente? Quando ele encostar na cremalheira, ó. É só deixar o próprio pezinho seguir o ritmo, ó. Ele encosta na cremalheira e ele caminha, ó. Tá? Ó, fica uma costurona bem profunda. Não se preocupe, isso aqui já tá calculado na minha medida, tá? Já fiz todos os descontos e acréscimos aqui por conta disso. Tá bom? Obrigada a vocês que estão gostando da aula, obrigada a vocês que estão curtindo o composê, valeu mesmo, gente. Obrigada imensamente. Tudo com muito carinho pra vocês, tá? Ó, viro e vou rebater, tá? Viro e vou rebater. Essa aqui, gente, aquela peça especial pra você oferecer pra aquele cliente que você sabe que é mais moderninho. Que quer uma coisa diferente do que tem aí no mercado. Diferente do que você tem no portfólio pra apresentar. Ó. Puxa o forro. Puxa o forro. Essa porta-mamadeira vai compor com o kit maternidade moderno que eu tenho lá na Educar, gente. Eu tenho a bolsa M, que é a bolsa do passeio. Tá? Que também tem o bolso assim, em U. E eu tenho a mala também. A mala aí dá pra maternidade. É uma mala gigante. Também, com o bolso assim, lindona, completa, cheio de bolso, compartimento. Quem aí assina Educar, quem já faz o meu kit maternidade moderno da Educar, é pra você, que é assinante Educar, pra você complementar uma aula linda que eu já dei pra vocês lá. Tá bom? Ó. Às vezes tá cortando, às vezes não. Ainda preciso soltar um pouquinho mais a bobina. Pronto. Depois eu ajusto a minha máquina. Gente, tá assim. Ó. Que lindinho. O que eu preciso fazer agora? Colocar a minha etiqueta. Tá? Você já fez e vendeu horrores, Nani? Coisa linda. Obrigada, ideia kit maravilhoso. É isso aí, eu nisso. Etiqueta. Vou colocar a minha etiqueta aqui. Tá? E vou colocar o térmico aqui atrás, que é a mantapá. Tá bom? Então, vamos lá. O que que eu fiz de etiqueta, ó? Montando a laranja, bati duas vezes. Uma vez eu bati mais fininha e outra vez eu bati com um pouquinho mais de pressão e tempo pra ela ficar assim, ó. Mais grossinha. Tá? Eu não sabia qual tinha ficado mais bonita. Falei, na hora eu decido. Fiz com o meu clichê. Tá, gente? Clichê e fita foio prata. Tá? Olha lá. O que que eu vou usar? Deixa eu ver o que que eu vou usar aqui, gente. Vou usar aqui. Ou vou usar aqui. Acho que eu vou usar o mais grosso. Não, vou usar o mais fino. Vou usar o mais fino. O mais delicadinho. Pronto. Vou cortar, vou cortar. Vou fazer no estilo bandeirinha. Tô amando. Vocês sabem que eu já tô usando, já tem meses. E ela só como uma bandeirinha. Tô curtindo bastante. E essa aqui, ó, já tá pronta pra um próximo trabalho. Guarda lá. Lixo. Então, meio. Vou colocar aqui no meinho. E vou passar um pontinho aqui, tá? Capitinho. Ponto número três. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Cortou. Um, dois, um, dois. Eu adoro fazer as minhas próprias etiquetas. Gente, eu uso o clichê desde 2017. Ah, de como que usa clichê? Como que faz o clichê? Gente, eu tenho tanta aula. Tanta dica. Na minha pasta vídeos. Que é só você tirar um tempinho. Vai lá, gente. Vai olhar o que que eu já tenho de três anos pra vocês em conteúdo. Tem muita coisa importante lá que eu já compartilhei, dividi com vocês. Quer saber como faz o clichê, gente? Vai lá. Quer saber como usa a fita folha? Vai lá. Vai lá no Patflix. Que é a minha pasta vídeos. Brincadeirinha que eu fiz lá em março, né? Na semana seguinte da pandemia. Do isolamento. E grudou. Brincadeira que pegou e grudou. Pronto. Ó. Botei minha etiqueta laranjinho pra... Achou o mais fino e delicado. Eu também gostei mais do mais fino e delicado, né? Tem montando ela também, gente. Gente, a Sintético São Luís. Dá uma olhada no site. O preço deles é imbatível. Imbatível. O meu carrinho badge no mercado. Embora a gente tenha lançado... Nós tenhamos sido os primeiros a lançar. Nós lançamos com o menor preço. Os meus sintéticos estampados. Embora seja a Prada 09. São os mais baratos do mercado. Os sintéticos comuns que eles têm. Prada, DOL, enfim. É... Perolizado. Shine. Todos mais baratos. Os nylon linho e os linhos. Que são o linho dublado em sarja. Também tem. Procura pra vocês verem, gente. É o mais barato do mercado. Então, eles não só têm um atendimento legal. Mas eles também têm preços ótimos. E pra você que tá com dificuldade com o frete. Eles já tão fechando o contrato com duas transportadoras. Pra poder enviar pro Brasil inteiro. Com o valor do frete mais acessível. Tá? Vocês sabem que o frete é a cargo de quem envia. Seja correios ou seja transportadora. Isso não fica pra loja. É um contrato entre vocês e o serviço de envio. Né? O pessoal fala... Ah, o frete da Sintetio São Luís é caro. Não. Não é o frete deles que é caro, gente. É o frete do contratante que é caro. Hoje eles trabalham apenas com os correios. Porque eles tinham um volume de entrega menor. Agora, gente, eles têm um volume de entregas muito maiores. Graças a Deus, tem as minhas coleções, os produtos. Vocês estão comprando bastante. E aí, eles estão motivados a melhorar mais. Pra poder dar conta da demanda. Então, ó. Já, já. Duas transportadoras. E aí, não tem pra ninguém. Melhor preço e frete acessível, gente, ó. Não tem pra ninguém online. É Sintetio São Luís nas cabeças. Topzera. Ó. Vou abrir. E vou colocar aqui a minha espuma. Deixa eu achar aqui a minha espuma PAK. Esse é desse, esse é desse, esse é desse, esse é desse. E eu acho que a minha espuma sumiu junto com os meus moldes. Gente, tem duende aqui, viu? Não é possível. Tava tudo junto, meu povo. Tava tudo junto. Cadê? Cadê minhas coisas? Segura aí, gente. Não abandona, não. Tô caçando aqui onde foi parar minhas coisas. Que eu cortei todos os trem. Oxi. Gente do céu, que loucura. A minha manta PAK sumiu junto com o meu molde. Ainda bem que a gente tem mais um pedaço aqui. Fala sério. Fala sério. Aí, depois termina a live. Eu acho tudo. Seus duendes. Tem duende aí também, gente? Aqui tem um monte de duende. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tudo um banco danadinho. Tá pegando peça na gente. Cortei, gente. Cortei tudo. Sabe que é cristal que veio aqui colocando as coisas e levou? Cristal é arteira, gente. Mas a gente põe de novo. Não faz mal. Corta aqui, ó. Pronto. Ó. Maldizinho desse que eu não ataque. Eu vou colocar, gente. Um pouquinho de colinha. Lembrando que essa cola que eu tô usando tem cheiro. Voou minha faque. Busquem usar coisas pra criança com produtos que não tenham cheiro, tá? Essa cola que eu tô usando é aquela FCC. Que eu curto. Tem uma adesivagem super legal. Seca bem rapidinho. Por isso que eu uso ela. Mas ela tem um cheirinho ali, tá? Eu já não sinto mais porque eu já tô calejada. Viciada! Já tô viciada na cola. Mas vocês optem por cola sem cheiro, tá? Ó. Vou baixar. E vou costurar agora aqui. Pra gente já poder refilar esse forrinho. Tá bom? A gente vai fazer a tampa. Aí a coisa vai caminhar. Ponto número cinco. Pontinho só de pês-ponto. Ponto largo. Pra economizar linha em tempo. Tempo é dinheiro, né, gente? Um pouquinho de olhinho pra ajudar a dar aquela escorregadinha. Não uso pêsinho de teflon. Pá, tia que pêsinho você tá usando? Enquanto ainda tô com pês-pês por meia lua, tá? Não gosto de pês-teflon. Gosto de fazer uma costura bem lindinha e pês-teflon me atrapalha. Não gosto. O sintético parece que fica bambu. Então, prefiro trabalhar com sintético mais firme embaixo do meu calcador do que com pês-teflon, tá? Aí é gosto. Gosto cada um tem o selo. Eu tô explicando as minhas razões, né? Gente, espuma PAC, a Eunice tá avisando a isso aí. Espuma PAC, ele é térmico. É material térmico, tá? É igual ao etaflom. A diferença é que o etaflom tem uma camada de... De... Ô, meu Deus, eu sempre esqueço o nome. Não é laminado. Alumínio. Tem uma camadinha de alumínio, tá? Mas por baixo, ele é a mesma espuma PAC. Tá bom? Quanto mais grossa a espuma, mais tempo conserva de material. Só que quanto mais grossa a espuma, mais você tem dificuldade de desvirar. Você só vai conseguir trabalhar com espuma PAC de quatro, ou mais grossas, se você tiver uma máquina de braço, ou uma máquina de coluna, pra você fechar a tua peça pelo lado do direito. Porque você não vai conseguir desvirar, tá? Só o dois mesmo, esses mais fininhos, que conserva por três horas, que você consegue fazer costura luva. Que você chucha, depois você faz tudo pelo avesso e desvira a peça, tá? Então, é isso, tá bom? Tem lá as suas limitações, o material, a espessura do material que você vai usar. Ó, terminamos essa parte, a gente vai fazer agora a tampa, tá? Deixa eu pegar aqui a tampinha cinza. Tampinha cinza. O que que eu vou fazer aqui? Ó, vou achar o meio. Bora achar o meio. Simetria. Encaixe. A gente gosta muito. Então, ó, meio, meio. O que que eu vou fazer aqui agora? Ah, quem tá prestando atenção na aula? Quem tá prestando atenção na aula? Vamos fazer aquela marquinha, pra baixo, com uma canetinha. Vamos passar um risquinho, ó, na tampinha. Dica de 2017. Passei um risquinho. Risquinho de motes, que eu vou dobrar aqui, ó, minha costura e o risquinho tá lá, tá? Eu não vou esconder esse risquinho aqui, tá bom? Deixa o risquinho lá. O risquinho é importante. Por que que o risquinho é importante? Por que que o risquinho é importante? Por que, gente? Simplesmente... A gente vai soltar o zíper agora. Ah! Miserável! Tava fácil, né? Mas não é difícil, não, gente. Quem achar que a peça é difícil, foi o que eu falei na live de terça. É... A gente tem que se desafiar. Ó, achei aqui o sentido do zíper. Ó, vou colocar o zíper assim. E vamos passar uma costurinha aqui. A gente tem que se desafiar. Né, gente? Tem nada difícil, não. Tá? Se você ainda não tem habilidade pra fazer, vai treinar aquilo que te limita. Aquilo que não te permite fazer e te dá todo o potencial que você tem do teu trabalho. Tá? Então, por favor. Não é difícil. Não coloque barreiras. Não se auto-sabote. Ah, eu não vou conseguir fazer porque é difícil. Vai tentar. E se tentou e não conseguiu, vai treinar. Tá? É possível. Tô fazendo aqui ao vivo, em live. Então, eu tô mostrando o que é possível e é possível pra todo mundo. Tá bom? Ó, vamos fazendo o zíper aqui na curvinha. Girando, ó. Ó, dois, três pontinhos, gira. Mesma coisa, ó. Dois, três pontinhos, gira. Dois, três pontinhos, gira. Faz a curva entrar no que tá reto. Ó. Dois, três pontinhos, gira. Dois, três pontinhos, gira. Dois, três pontinhos, gira. Dois, três pontinhos, gira. Pô. Ó. Olha que curvinha mais lindinha, gente. Tá? Colocamos o zíper aqui. Soltou. Tá? Agora, a gente vai colocar o quê? O forro em cima. Pathy, muita deficiência pra mim. Posso fazer com viés? Faz com viés, gente. Se você prefere vir aqui e fazer junto e tacar o viés depois, ok. Eu acho que viés em zíper eu tenho um pouco de dificuldade, porque parece que vai agarrar no cursor, sabe? Pronto. Pronto. Ó. Direito do forro, no direito da tampa, tá? Direito com direito. Vamos lá de novo, ó. E vamos circular de novo. Sem... Acho que eu tô com a peça errada, tá muito grande. Tá muito grande esse forro. Esse é a parte dele. Deixa eu ver se esse dá. Esse dá. Esse é desse, esse é desse, é esse mesmo. Pronto. Vamos lá? Ó. Direito do bagun. Olhando pro direito do sintético. E vamos embora. Pra frente, que atrás vem, gente. Ó, só seguir a primeira costurinha. Qual a margem? A margem é onde o pé calcador agora encostar na cremalheira do zíper. Qual o ponto? Três e meio. Qual a linha? Naimão sessenta, poliamida. Ó, faz uma curvinha bem, bem bonitinha. Ó, puxa aqui o zíper que já dobrou, porque tem uma costurinha prévia. Pra ele não dobrar. Precisa o excesso. Vamos cortar o excesso do forro e vamos desvirar. A gente vai chuchar a manta paque e rebater. E nossa tampa tá pronta. Ai, faltou a alça de mão, né? Faltou a alça de mão. Peraí. Eu vou posicionar ela, mas ainda bem que ela tá solta o forro, então dá pra gente colocar. Nossa alça de mão vem aqui. Ó, que lindinha. Ó, que lindinho que fica, gente, ó. Mesma distância do zíper em toda a bordinha, tá vendo, ó? Bem, bem, bem bonitinho, tá? Vou colocar a alça de mão aqui. A alça de mão, o redondinho é pra frente. Então, ela vai ser colocada assim. Como essa é de quatro, gente, dá um centímetro e meio do meio pra fora, um centímetro pra fora, pra poder colocar ela aqui, tá? Pronto. Deixa eu desviar o forro. Isso aqui era pra ter colocado antes, mas eu esqueci, né? Mas dá tempo. Então, é aqui. E aqui. Se eu esquecer os passos, gente, vocês me perdoem, tá? Porque eu fiz a peça piloto ontem. Isso aqui não é uma peça que eu passo frequentemente, que eu passo a pasta na minha cabeça, tá? Então, perdoem a patizinha aí. Ó. Vai ficar assim a alcinha de mão. Tá? Tá viradinha. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar a mantapá aqui lá. E rebater. Deixa eu ver se tem perguntas. Oi, Mi! Você tá aí? Um beijo! Beijo pra todo mundo, gente! Valeu quem tá aí assistindo a patizinha. 500 pessoas numa sexta-feira. Valeu! Vocês são demais! Ó. Encaixei a espuma pá, que agora a gente vai rebater, tá? Vou fechar aqui em cima. Tirar essa tensão. Quando a linha, você corta a linha assim, a linha sobe, gente, que ela tá apertada demais, tá? Vocês viram quantas rodadas eu dei? Uma meia dúzia aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vou passar uma costurinha aqui. Pra fechar. Ponto cinco. A gente fecha os fundilhos. E agora, a gente vem rebatendo, ó. Meio pezinho de máquina. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, vir puxando o zíper, ó. Eu venho puxando, puxando o zíper. Pra ele puxar essa costurinha luva aqui, ó. Que tá gordinha. Pra fazer uma curvinha bem bonitinha, ó. Ao longo que eu vou fazendo a minha costura, eu vou tensionando o zíper pra fora, ó. E a minha curvinha vai nascendo. Que às vezes, né, ela fica encavalada lá dentro, excesso de material e não fica uma curvinha legal. Não façam uma costurinha aqui, ó. De pês-ponto, numa curva que tá toda sextavada. Ó, a gente tira, a gente puxa e faz a curvinha nascer, ó. A gente desenha a curva de novo na costura, ó. Eu vou terminar e eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Pronto Ó, que lindinho Deixa eu mostrar pra vocês como a corvinha ficou perfeita Ó Tá vendo? Ó, curvinha perfeitinha, ó Tá? No nosso zíper Tá bom? É isso aqui que eu faço Eu venho, ó Dou uma puxadinha no zíper, ó Pra puxar essa curva aqui que tá lá dentro Toda, toda amarrotada Tá? Por conta do excesso de material Agora que são elas Agora que são elas Lembra do risquinho aqui com o risquinho aqui? Lembra do risquinho que a gente fez aqui? Do risquinho aqui? Eles precisam se encontrar Tá? Por isso que esse risquinho é tão importante Tá ficando fofurenta? Ô, meu Deus! Vocês são demais, gente! Deixa eu subir vocês Pra eu olhar vocês Enquanto eu faço o cursor Oi! Oi! Pra vocês 500 que estão aí comigo Uh! Lindos! Lindos e lindos! Que eu sei que tem menino Que eu já vi o cassinho aí Vamos lá Dois cursores Queria um cursor mais bonitinho Mas eu tô sem Queria um cursor assim, ó Pense que lindo que não ficaria, ó Esse cursor aqui, ó Pra poder colocar um sintético Tá vendo? Eu colocaria um sintético laranja Penduradinho nesse meu zíper Dois pinguelinhos laranja Ou um laranja, um cinza Ó, ficaria lindo, né? Mas a gente não tem por agora Né? O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer isso se encontrar Essa dica também dei na Educar, viu, gente? Quando eu fiz as malas do curso Quem fez o curso na Educar com a bolsa E a mala com o fechamento em U Eu também dei a tiquinha do risquinho, tá? Então, bora lá Vou fazer aqui, ó No zoiômetro Vou baixar vocês Ó, no zoiômetro Risquinho com risquinho Já tento acertar aqui, ó Risco com risco, ó Eixo com eixo, tá? Ó Eixo Vertical Passando aqui, ó Meio da aba com o meio do corpo Tá? Então, meu risquinho e o meu risquinho Seguro Seguro Venho aqui, ó E faço assim Simulo O fechamento Vou prender aqui Que se eu soltar não vai escapar Ó Alinho os dois zíperes E vou passar os cursores Já posso soltar Ó Passo um cursor Passo o outro cursor Passo o outro cursor Olho lá dentro da casinha do zíper Pra ver se eles estão alinhadinhos Um de frente pro outro E aperto a bundinha Fez clique Não sei se vocês ouviram Fez clique Ó Dá um zoom aí Pra você que quer ver Como é que fica lá dentro Como é que põe o cursor Ó Alinhadinho Tá vendo? Os dois Boquinha com boquinha Ó Lá dentro Tá? Quando eles se juntam E você aperta a poupancinha do zíper Eles Clique Você escuta Tá? Que fechou Que deu clique Agora vamos ver se deu certo lá No nosso No nosso risquinho, né? Ó A gente olha Tá lá Brasil! Na primeira! Na primeira, gente Ó Vocês não vão ver por conta do desenho E porque a caneta é só um brilho, né? Mas ó O brilho tá aqui E o brilho tá aqui, ó Ó Aqui Vou traçar uma linha imaginária com a minha unha, ó O risco tá aqui E o risco tá aqui Tá? Então, minha peça tá centralizada Tampa Com corpo Tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora? Passar o cursor desse lado Ó Junta Alinha Porque eles precisam entrar alinhados no cursor Encaixa aqui Encaixa aqui Encaixa aqui Lá dentro A gente vê se eles estão juntinhos Um de frente pro outro estão E a gente aperta os dois Igualmente Pronto Foi Ó Ó Na primeira E já tá nascendo A nossa lancheirinha meia lua Olha a carinha dela, gente Ah, não tá uma fofura? Tá um epipaco Modelinda Ah, gente Olha esse dinos Olha esse laranja Que mamãe que vai resistir Gente Fala sério Brasil Vamos reservar, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a parte de baixo Parte de baixo Esse aqui é com esse Esse é com esse Esse é com esse Deixa eu separar aqui, gente Esse é com esse Esse é com esse Ah Achei O molde que tava faltando O duende acabou de me entregar Danadinho Seu duende danadinho Olha, brincadeira Falei que eu tinha cortado, gente Eu ainda não estou louca Eu já sou tia avó Mas eu ainda não estou gaga, hein? Vamos lá Vamos Vamos fazer os fondilhos Agora pulo do gato Pra quem não viu Esta dica da parte Mas você Que já me segue Há três anos Que tá sempre aqui Que sabe Que a partizinha Não esconde nada Mostra tudo, gente Eu não tenho medo De ensinar Pra quem quer que seja Eu compartilho De verdade Porque o que a gente faz Com amor, gente Tem que ser verdadeiro, né? Que se não for de verdade Não é verdadeiro Não é com amor Aí é só Da boca pra fora Aqui não é Então eu explico Eu compartilho Tudo Então vamos lá Vou encapar O meu espaguete Tá? Isso aqui é um espaguete De dois milímetros De dois, três milímetros Tanto faz Vou pegar um pedaço Do meu sintético Qual é a medida padrão? Dois e meio É a medida padrão Por quê? Porque no final Ai, gente Olha esse zíper Que eu tô louca pra usar Da Marval Do Brás Olha esse rosê Já já a gente usa Tá? Ele sapuliu Aquele que se pular E que se amostradinho Tá? Que se amostradinho Porque, gente No final Ele vai ficar com essa medida Tá? Então você Vindo nas aulas da Pathy Usando o sistema De encapamento Que eu faço Ou você usando Esse vivo aqui Não altera a medida Não altera a forma de fazer É do mesmo jeito É o mesmo jeito De fechar O mesmo calcador Tá? Qual é a diferença? Eu acho esse mais maleável Acho um acabamento Mais fino Quando você encapa E usa o sintético Tá? E você não fica Forçando a tua máquina Tá? Tem transporte duplo Taca ali pau no vivo De plástico Encapa ele Se você precisar Mas se você tem Uma máquina doméstica Se você tem Uma máquina de transporte Simples Pra que que eu vou Colocar um negócio Desse duro Né? Se eu posso fazer ele Mais simplesinho E maleável Porque o efeito Que eu quero aqui Gente É de acabamento Não é de estrutura É só um acabamento Tá? Por falar em acabamento Eu esqueci de pegar um EVA Pra colocar aqui Deixa eu pegar um pedacinho De EVA Porque no fundo Eu vou colocar EVA Tá? Só no fundo Por que que eu vou Colocar EVA no fundo? Porque quando a mamãe Colocar as duas mamadeiras Eu não quero que Essa porta mamadeira Não quero que o fundo Vire uma bundinha Suja de fralda de nenê Tá? E que Caída assim Eu quero que tenha Um chão Um chão firme E o que vai me dar Essa firmeza? O EVA Que eu coloquei aqui Ó Tá vendo? Aqui tem um EVA A gente vai aprender Colocar esse vivo agora Tá? Então vamos lá Vou encapar Passei cola de contato E vou encapar Simples assim Boquinha com boquinha Amo minhas dicas, Lu? Linda! Eu adoro compartilhar com vocês Viu? Fico pensando aqui Como que eu vou fazer Aquele projetinho Como que eu vou fazer Aquele curso Como que eu vou fazer Aquela live Pra eu empregar Determinada técnica Pra poder compartilhar Com as meninas Com os meninos Que curtem o meu trabalho Parece que não? Ah! Mas eu penso Com antecedência Assim tudinho Cola de contato Cola de sapateiro Tá, Andri? Nesse caso Qualquer loja online Qualquer loja online Que venda produtos Pra costura Tem várias lojas Na Sintético São Luís Por exemplo Tem Lojas de rua Que vendem Tecido sintético Material pra bolsas Tem Se você é de São Paulo Lá no Braz É assim, ó Tá? Eu compro no quilo, gente Um quilo Disso daqui Já tá me durando Três anos Mas faz tempo Que eu não compro Ó, eu acho Que aqui já tem Já deu o tanto Que eu quero A cola já secou bastante Mas acho que vai dar Pra mim exemplificar O que eu quero Com vocês Vamos lá Dica da Pathy, hein? Cadê o gato Da educar? Cristal, vem aqui Pra mãe puxar seu rabo Pra você fazer o miau Alemão, vem aqui Pra puxar o rabo Alemão Faz o miau Pra mãe Essa aqui é com miau, hein? Essa aqui é com miau Eu ensinei isso daqui Na bolsinha de mão Gente, ó Tá até aqui comigo Ai, aqui Ó Eu ensinei nesta live Este acabamento Essa bolsinha foi feita Toda no virado Essa aqui é a live Que eu ensinei Esta técnica Ó Eu usei o foio direto Na peça Neste sintético 08 E eu ensinei, ó A começar e terminar Tá vendo que você fica Com o começo e final Aqui, ó Bonitinho Ó Bonitinho Tá? Então a gente Vou te ensinar isso Agora De novo De novo Então vamos lá Vou fazer uma marquinha Dos dois lados Com uma distância Com uma distância mais ou menos De um centímetro e meio Ou dois Porque eu tenho que considerar Que eu ainda vou ter Todo o passo de costura De fechamento da peça Então eu tenho margem Então eu tenho margem de costura A comer Ó Dobrei Fiz uma marquinha aqui Uma marquinha aqui É onde vai começar E é onde vai acabar Tá? Pra gente ter o que? Simetria Vai começar e terminar Na mesma altura da peça Tá? Então vamos lá Tchurururu Deixa eu passar Minha linhazinha aqui Já soltei um pouquinho Mais atenção Espero que essa danada Dessa linha pare Né? Chega de ficar escapulindo Pronto O que que eu vou fazer aqui Gente, ó Eu vou dobrar Um pedacinho Dobrei Eu vou tirar um vinco aqui, ó Vou fazer um pique Fiz um pique Ó Que que eu faço Pra que que serve esse pique? Ó Pra dobrar Pronto Pronto Você já tem aqui, ó Com o acabamento O começo Do seu vivo na peça E a continuação dele Ao longo da peça É simples É simples É simples Mas é pulo do gato E se você não tinha parado Pra pensar nisso Patizinho atrás Pra vocês Tá? Vamos lá então Como que costura? Hum? Cadê meus corações? Cadê meus corações? Gente? Esse aqui merece Todos os corações Do mundo Ó Encaixo no meio Do meu pique Borda com borda E vamos começar Retrocesso Cadê meus corações? Que não subiu nenhum, hein? Ó Vou ficar falando Mais dica Pra vocês não, hein? Vocês não estão Mandando coração Pra mim Cadê meus corações? Cadê meus corações? Tá segurando o meu sintético Ó Quando você vê Que você colocou Um ponto largo Mas o ponto Tá pequenininho Apertadinho É porque o sintético Não tá correndo No seu pé calcador Tá? Bota aí Um molha-dedo Bota um olhinho Johnson Bota um pouquinho Do próprio olhinho Que você usa Pra lubrificar Sua máquina Ó Como deslanchou Olha como deslanchou Então, ó Nossa meia-lua Agora aqui, ó Vou dar um retrocesso Vou lá Onde vai tá aqui, ó O meu pique Ó Dobro Em cima Exatamente em cima Do meu pique Ó Pra eu poder fazer Do outro lado Ó Dobrei em cima Do meu pique Tá vendo? Nossa, quantos corações Obrigada! E vou dar o pique Aqui de novo Ó Dei o pique Alinhado Onde eu tenho Que terminar O meu vivo Certo? Então, eu posso Ir pra máquina Recomeçar Minha costurinha Venho aqui Dobro E encaixo Exatamente No pique Que eu quero Tá vendo Por que Que eu preciso Dele coladinho? Eu preciso Dele coladinho Do que Aberto e solto Pra eu poder Fazer isso Gente Tá? Deixa eu tirar Um pouquinho Mais aqui Fartou Não ficar dando ruga Sabe? Não pode dar ruga Não Ó Segura Encaixa E vai Dá o processo E corta Pronto E aí O que que eu faço Aqui, ó Corto reto E aqui Eu corto reto Ó E fica assim Ó Tá vendo? Corto reto E ele fica lá O comecinho Bem bonitinho Bem acabadinho Tá? Bem Tchutchutchutchuruquito Pronto Vamos lá Continuando O que que eu vou fazer Aqui agora Colocar o EVA A espuma PAC E O forro, né Gente Porque A gente tá mexendo Nos fundilhos Vamos lá Tchananana Vou cortar o EVA No tamanho do molde Depois eu vou tirar O que eu preciso Que é um centímetro Tá? Que eu esqueci De cortar o EVA Pronto Por sorte Tinha um ali, ó Olhando pra mim No lixo E eu peguei Ó Vou tirar um centímetro Em toda a borda Pra eu não costurar O EVA Pronto Pode ser qualquer EVA Tá, gente? Pode ser até EVA escolar Desde que tenha Desde que tenha Dois milímetros Que seja grossinho Pode ser até o escolar Tá bom? Esse aqui que eu tô usando Tem dois e meio Porque é o que eu tinha aqui Tá? Ele é mais firmezinho Um pouco Pronto Ó Encaixei Agora já tem, ó Um chão Pra hora que colocar As duas mamadeiras pesadas Tá? Isso aqui não descer E não ficar feioso Tá bom? Vamos colocar o fogo Depois a gente Xuxa a espuma Paca aqui Pronto Só costurar de novo Pronto Vou tirar o excesso Gente, ainda vou pensar Certinho no horário Que eu preciso fazer As lives Daqui pra frente Tá? Como eu falei Quem não tava aí No comecinho Eu tô com um pouco De dificuldade De preparar Com antecedência O material Das lives Por conta da minha rotina Aqui de mudança Tá? Então eu tô com obra aqui Obra lá É pedreiro aqui É pedreiro lá E compromisso Então Eu quero te dar Terça-feira Pra que eu tenha Tempo de Preparar a aula E se eu faço isso Às 14 horas É um tempo muito curto Pra eu poder Fazer a modelagem Cortar o material E preparar a aula Pra vocês Então eu acho Que eu vou ter que Descer um pouquinho O meu horário Tá bom? Então depois Eu venho falar Pra vocês Tá? Por enquanto Qual vai ser o horário Novo da Patizinha Aí Até que a minha vida Volte pros eixos Tá bom? Ó Vou desvirar Vou jogar pro avesso Com carinho E cuidado E agora A gente vai colocar A meia lua De baixo Tá? Ó A meia lua Tem exatamente O tamanho do molde Então eu posso Vim aqui E posso presilhar De uma ponta A outra Sem medo Tá? Ó Bota uma aqui Bordinha Com bordinha Bota a outra lá Com bordinha Com bordinha E agora aqui Ó Ele já entra Automaticamente Ele já encaixa Ó Como uma luva Só fazer ele entrar Pronto Ó Já encaixou Já encaixou A meia lua Pronto Vou fechar Com que pé calcador? Pé calcador De vivo Três barra dezesseis Que é o número Do meu calcador Tá? Por que que eu gosto De usar esse calcador? Porque ele tem A margem certinha Do vivo Tá? Então eu vou fazer O fechamento Com um pé De máquina Do calcador De vivo Três barra dezesseis Ó Calcador de vivo Olha lá Canaletinha Pra passar o espaguete Vocês não vão conseguir ver Mas aqui, ó Tem um numerozinho Três barra dezesseis Dá brilho, né? É pequeno e ainda dá brilho Mas é o número Do meu calcador Tá? Ó Então vamos tirar Vamos soltar Obrigada, gente Pra vocês que estão aí Falando da peça Viu? Eu queria trazer Um conteúdo novo Arrojado Diferente Moderno Pra vocês poderem Incrementar aí E ter coisas Novas Pra oferecer Pro cliente De vocês E eu fico muito feliz Que vocês estejam gostando Na peça Das técnicas Do jeitinho Que eu tô fazendo Das minhas estampas By Pati Bueno Que você encontra Lá no Sintético São Luís A minha máquina É umas hoje Se vocês perguntaram Tá? Transporte simples Completinha Modelo 8000E Lá da Eliane Máquinas e Acessórios Tá bom? Ó Vamos lá Encaixa Em pé de máquina Ponto 3,5 Vamos lá Fechou É só vir rodando Gente Não tem segredo Ó É só vir rodando 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 Vai falar EVA Às vezes o EVA Tenta dar uma empurrada Na gente Né? Mal educado Pronto 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 Ó Um pé de vivo Ó Um pé de vivo Preciso desvirar o meu trabalho Pra saber que tá bem feito? Não Olha lá Gente Olha o início do meu vivo A pontinha que eu ensinei Ó A pontinha que eu ensinei E o vivo lá Gente Tá perfeitinho Ó Vou mostrar pra vocês Ó Gudadinho 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 Na quininha Com perfeição Tá? Pronto Agora a gente vai fazer as costas E fechar a peça Antes disso Eu já vou aproveitar Gente Que eu tô aqui nessa parte E já posso passar o viés aqui Sim Já posso passar o viés Aproveitando que minha boca tá aberta A gente já pode passar o viés Vou usar o pé de vivo de novo nessa peça? Não Não vou Com que calcador que eu vou passar? Vou passar com calcador de zíper Por quê? Porque eu já sei que a primeira costura Tá perfeita E eu não vou correr o risco De passar por cima dela Né? Então, ó Pé de zíper Pé de zíper 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 Pronto Vamos colocar aqui um boneão Ó Qual a margem? Quando o pé de vivo Vim com o pé de calcador Encostar No meu vivo Aqui, gente Eu deveria estar usando a linha marfim, né? Eu deveria estar com a minha linhazinha marfim Mas tá com marfim embaixo Beja em cima Não faz mal Costurando bonitinho, né? Não tem erro Pronto O importante é estar bonitinho Pronto Pronto Cortemos E cortemos Pronto Ó Ai, que coisinha mais bonitinha de mamãe Pô, fula Ó Ai, que coisinha mais bonitinha de mamãe Estaria perfeito se tivesse com a linha marfim aqui, né, minha gente? Mas tudo bem Ai, no pé de meus Mas tá lindão, ó Tá? Agora a gente vai fazer as costas Vamos para as costas, gente Tá acabando Live comprida, mas tá acabando Prometo Ó Costas Dino Forro O nosso térmico Ó O nosso suporte de mamadeira Cheio Ficou grande demais Aff Tudo bem Vou costurar aqui E um bolsinho Que a gente vai colocar aqui Porque eu acho que super, super Suuuuper Vai tampar os dinos Mas suuuuper Fica lindo Super, 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 super E aqui, ó Estruturador Para o nosso forro Bom, vamos lá O que a gente vai fazer primeiro Estruturar Tá? Por que que a gente estrutura Porque ali vai ficar Puxa a mamadeira Bota a mamadeira Tira a mamadeira Põe a mamadeira Coloca a mamadeira Tira a mamadeira Põe a mamadeira E o bagun E o bagun, gente É fino demais Bagun é tecido sintético É PVC Textura 3 Com fundo em poliéster, ó Tá vendo? Só que ele é de tão baixa E espessura Que a gente usa pra forro Tá? Mas também é PVC Bagun Tá bom? Então, ó Estruturei com TNT de 150 Aguenta nas costas Pra que eu tenha agora Corpo e estrutura Pra poder costurar O meu sintético E aí? Põe a mamadeira Tira a mamadeira Bota a mamadeira Tira a mamadeira E sem rasgar o fogo Tá? Então, vamos lá O meu ficou comprido demais Nossa, que comprido Então, eu vou ficar Na verdade O certo era ficar assim, né, gente? Uma bordinha E uma bordinha Mas, acho que errei nas medidas Só acho Então, vou costurar aqui Vou deixar um pouquinho E um pouquinho aqui E vou comer aqui o lado Tá? Faz mal Não faz mal Não faz mal Vocês estão cansadas, gente? Live comprida, né? Cansa não, tá? A gente já vai acabar Tô na última parte Pronto Gente, vocês estão ouvindo O meu condomínio? Isso porque nós estamos Com distanciamento social Em plena pandemia, hein? Morar num lugar sem regra Gente, a pior coisa do mundo Foi um dos motivos Que tá me tirando daqui Sabia? Morar num lugar Onde não se tem respeito Ao próximo Onde as pessoas Não têm respeito Às regras Né? Ó, síndica não faz nada Não tem distanciamento social Não tem regra Não tem nada Nada, nada, nada Deve ter umas 30 crianças Na embaixo Brincando Pronto E vou passar uma costurinha Aqui no meio Pronto Retrocesso 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 Costurou Prendeu Retrocesso Retrocesso Costurou Prendeu Pronto Vamos do outro lado Retrocesso 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 Costurou Retrocesso 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 Costurou Prendeu Pronto Vamos cortar esse excesso E vamos cortar esse excesso Parte de dentro tá pronta Bora pra parte de fora, gente Olha que coisinha má, 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 má Mais lindinha pra colocar a mamadeirinha aqui Do bebê Vou reservar, tá? Vamos fazer as costas agora O bolsinho Ó Direito com direito Eu vou costurar E vou rebater, tá? Vou deixar uma aberturinha, ó Aqui no fundo Pra gente desvirar Depois a gente passa aquele pescantinho E já fecha essa boquinha Tá bom? Tá ficando lindo? Obrigada, gente É Ponto três e meio É pra vocês Deixa eu tirar esse calcador Porque eu não vou usar mais Vou colocar o calcador de um quarto de voltas Pronto 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 Vamos lá Quero isso muito lindinho, gente Ó Um pé de máquina Chegou na bordinha Via Chegou na corvinha Faz a corvinha Bem bonitinha Chegou na corvinha Faz a corvinha Bem bonitinha Chegou aqui em cima Para onde começou E dá retrocesso Pronto Ó Bolsinho Vou cortar agora o excesso do forro, tá? Obrigada, gente Mostro, gente Mostro sim Sabe o que eu quero mostrar pra vocês? Eu quero mostrar a mala que eu fiz na Educar Eu achei, gente Eu achei a mala que eu fiz na Educar Que eu fiz pro Dia dos Pais Tem um tempo já Tem acho que dois anos o curso Vou mostrar pra vocês Dois anos ou um ano? Gente, eu não sei quando que foi esse curso Acho que foi há um ano, né? Dia dos Pais do ano passado Quem aí lembra? Não lembro, gente Quando foi que eu fiz esse curso Juro por Deus que eu não lembro Esqueci de deixar a abertura Deixa eu fazer um retrocesso aqui E um retrocesso aqui Pra... Fazer a aberturinha Pra desvirar o bolso Pronto 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 Eu abri aqui essa costurinha Deixa eu ver meu abridor de casas Achei Achei meu abridor de casas Ó, vou deixar... Vou abrir aqui, tá? Retrocesso e retrocesso Vou abrir Estou com todos os sentimentos positivos Coisa linda Valeu Tudo fica fofurento Valeu, gente Fofurento e chique, né? Adoro Feliz demais que vocês curtem, viu? Feliz demais Pronto 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 Agora a gente já tem um buiaquinho Da nossa cesariana aqui, ó Pra gente desvirar nosso bolsinho, tá? Ó, bolsinho opcional, tá, gente? Eu fiz um bolsinho porque eu achei que ficou Com umas costas muito peladinhas E eu acho que, né? Dá um tchananã Não é não? Não dá um tchananã? Quem aí não acha que dá um tchananã? Eu acho que dá um tchananã Obrigada, jupira Valeu É uma aula mais compridinha Mas é uma aula gordovinha Pronto, ó Devagarzinho Sem amassar o sintético Gente do céu As crianças não podem ir pra escola, né? Tá tudo aqui no meu parquinho Jesus amado Vou ligar pro seu governador E falar Meu filho Tá tudo podendo voltar pra escola Sim Ó Pontinha bonitinha Ó Vou falar Seu governador Já tá tudo com saúde Podendo voltar Né não? Pronto Vamos escolher aqui a pontinha Uma pontinha mais fininha Pronto Ó Vamos fazer a nossa curvinha gostosa Ó Expõe bem a curvinha, ó Finca Ó Sem medo de ser feliz, hein? Ó Pronto Vou passar aqui, ó Uma costurinha pra fechar E fazer um desponto bem bonitão aqui Tá escutando, Nessa? Então, Nessa A gente já pode falar pro seu Dória Que o povo pode voltar pra escola, sim Por que não? Por que não? Né? Deixa eu trocar minha bobina E se vocês pensam que tá de máscara, de álcool gel E tatatatá Tchananana Tchananana Tá nada Essas manhas é tudo corajosa, gente Pronto Pronto Ó Vamos lá Meio pé de máquina Um pra frente, um pra trás, um pra frente Foi Cheguei Faltando meio Pé de máquina Um pra trás, um pra frente Um pra trás, um pra frente Cortou Pronto Ainda tenho que soltar um pouquinho mais a tensão da minha bobina Tá ficando uma linha curtinha aqui, ó Pronto Agora a gente vai colocar na nossa peça Tá? Então, vamos lá Dobra bem lindão Ó Bem lindão mesmo Pronto Pronto Por um clipe aqui Pra gente poder deixar bem, 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 bem seguro Aqui E aqui Ê Lindinho e fofurente Ó Que bonitinho Ó Que bonitinho Fala sério Então Pois é, gente Tá assim Tá tudo lotado O povo não O povo perdeu o medo Parece, né O povo perdeu o medo Eu vejo Ixi, vejo direto Eu quando tenho que comprar material, gente Gente, eu vou comprando e vou pedindo pra deixar lá no Vanderlei, que é meu amigo, lá na Monsenhor de Andrade 133, ele tem loja lá. E aí, o povo vai deixando lá pra mim, mesmo a Sintético São Luís, quando precisa deixar material pra mim, fica lá no Vanderlei. E aí, eu chamo o Uber e peço pro Uber fazer pra mim o carreto, recolher e trazer na minha casa. Mas não saiu da minha casa, não. A toa não saiu, não. Ó, gente, vou colocar aqui o bolsinho. Um pouco mais pra cima. Ó, centralizadinho. E vou prender aqui agora com uma costurinha, tá? Ó, lá onde eu comecei. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, vamos costurar. Ó, que bonitinho, gente. Tá muito lindinho isso! Ai, que bonitinho! Devia ter feito no azul também, viu? Deveria ter feito no azul, mas não fiz. Me arrependi. Pronto, ó. Vou jogar o bagun pra dentro, porque eu não quero que apareça bagun. Ó, jogo o bagun pra dentro. Aperto. Solto a corvinha bem bonitinha. Ó, alinho. Bem na bordinha. Jogo o bagun pra dentro. Não quero o bagun aparecer no meu bolso, de jeito nenhum. Então, faço a corvinha e vou terminar lá no primeiro pontinho que eu fiz o meu pesconto da boquinha, ó. Nesse caso, nem chegou. O que que eu vou fazer? Vou dar um retrocesso pra reforçar. Vou jogar um ponto pra cá e vou jogar um ponto pra cá. Pronto! Olha lá que bonitinho! Nitinho, mamãe! Minha mãe tá falando nitinho. Olha, gente. Olha que bonitinho. Ai, que coitinha mais fofa! Ficou uma graça. Vamos agora colocar aqui o nosso paque. Só pra não ficar saindo do lugar. Faz mal que depois esse tem uma parte que solta lá dentro. A função dela não é usar como estruturador. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Passar uma cutulinha. Gente, terminando essa aula, eu vou ver minha caixa de bobina. Jesus, amado! Desregulei todinha ela. Pronto. Pronto! Meio pezinho de máquina. Parar de usar o corte de linha, que a gente evita o problema. Pronto! Antes era por conta do cotoco de agulha que tava quebrado lá dentro e eu não vi, né? Agora, foi porque o meu parafuso tá tão apertado que tá prejudicando a linha de cima. Pronto. Pronto. Retrocesso em toda a borda. Borda. Opa! Puxar o elástico pra lá. Pronto, gente! Vamos fechar? Vamos fechar? Vamos fechar! Bora ver isso pronto, lindo! Bora ver isso pronto e lindo! Agora, o fechamento é simples. Não é difícil. Mas a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Tá? Vamos lá. Presta atenção agora em mim. Tá bom? Se tiver televisão ligada, desliga. Se tiver filho aí, ó. Bora dar um carrinho pra brincar, uma boneca, pra vocês prestarem atenção. Ó. Meio com meio. Deixa eu limpar aqui, porque é importante a gente ver o sintético e não o forro. Pra não costurar torto. Pronto. Ó. Direito com direito. Meio com meio. Ó. Meio com meio em cima. Eu vou costurar até aonde? Eu vou costurar, ó. Faltando um pé de máquina, ó. A modelagem tá perfeita. Porque, ó. Um pé de máquina, ó. Ó o que sobra. Um pé de máquina, tá vendo? Ó. Aonde ele belisca, ó. Na pontinha da tampa. Tá? Porque o zíper já vai fazer parte da lateral. Tá bom? Então, ó. Um... A gente vai parar bem aqui, ó. Faltando um pé de máquina. Tá? Então, é isso. Meio com meio. Bem bonitinho. Vou mudar zoom. Baixar vocês. Presta atenção agora. Agora, a parte mais importante de tudo. Porque se isso não bater, gente, tudo é em vão. Ó. Eu começo deixando um pé de máquina e eu termino deixando um pé de máquina. Se vocês quiserem, ó. Dica. Pega uma caneta. Pega uma caneta de sintético que vocês consigam apagar depois. Vem aqui, ó. Porque vocês vão costurar pelo lado de lá. Né? Se vocês não tiverem muita dimensão de margem de pé, de máquina, ó. Junta. Vem aqui, ó. Mira lá do outro lado aonde tá. E faz uma marquinha desse lado. Ó. É aqui que eu vou parar. Mesma coisa, ó. Meio com meio. Junta. Ó. Puxa. Ó. Tá bem ali, né? Ó. É bem aqui que eu vou parar. Ó. Um pé de máquina daqui pra cá. Um pé de máquina daqui pra cá. Beleza? Já posso fazer pelo avesso. Por onde eu não estarei vendo. Porque eu sei que vai bater certinho. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. Prisilinha no meio pra não sair. Ó. Abre aqui pra você poder encaixar na máquina. E vamos lá. Ó. Um pé de máquina. Deixa eu trazer vocês pra cá. Um pé de máquina. Ponto três e meio. Vou encaixar a minha agulha lá na marquinha que eu fiz. Ó. Retrocesso. Retrocesso. E vamos pra frente, ó. Tchananana. Tchananana. Bordinha com bordinha. Bordinha com bordinha. Cheguei na marquinha. Retrocesso, 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 retrocesso. Pronto. Cortou. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa embaixo. Ó. Tá vendo? Até a marquinha. Vamos fazer a mesma coisa embaixo. Ó. Meio com meio. Ó. Cadê a caneta? Ó. É que a gente já passou o viés. Se você considerar aqui como limite do fundo e essa sendo a pontinha, ó. A pontinha do material. Olha como o fundo e a pontinha do corpo se juntam perfeitamente, ó. Tá? Então, aonde eu vou parar a minha costura, ó. Um pé de máquina. Aonde vai dar um pé de máquina? Aqui na junção, ó. Entre o corpo e o fundo. Aqui, ó. Aqui vai ser o meu primeiro ou último ponto. Nessa quina aqui, ó. Tá? Ó. Exatamente um pé de máquina, ó. Daqui pra dentro, um pé de máquina. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar ali. Marquei. Meio com meio e vou marcar do outro lado, ó. Gente, olha a modelagem como tá perfeita. Ó. Novamente. Esse daqui é o corpo. Esse daqui é o fundo, ó. O fundo tá aqui. Ele bate certinho, ó. Com a lateral, ó. Ó. Bate certinho com a lateral. Então, o que que eu vou riscar aqui? Eu vou riscar... Na minha modelagem. Aonde tá a junção do encaixe aqui, ó. Do fundo com a lateral, com o corpo, ó. E vou riscar no molde das minhas costas aqui. É aqui que vem a minha linha. Que é o limite da minha linha. Ó. Limite da minha linha, um pé de máquina. Limite da minha linha, um pé de máquina. Por que que eu tô tendo cuidado de fazer isso? Pra não dar prega. Pra não dar prega. Tá? Pra morrer certinho nas junções da costura. Tem que bater bem aqui no cantinho. Tá? Porque se eu passar pra cá, dá uma prega no corpo. Se eu costurar menos, vai ficar aberto. Tá? Então, bora lá. Vamos fazer embaixo agora, ó. Abre o corpíteo. Vou colocar só uma presilha no meio pra não andar. Ó. Abre o corpíteo. Abre o corpíteo. Pra você poder encaixar bem certinho, reto ali, ó. Ó. Reto. Tá? Reto. O fundo das costas com o fundo da bolsa. Esquece a lateral. Vamos lá? Um pé na borda. Encaixei. Ô. É aqui. É aqui. Tá de ponta cabeça. Pronto. É aqui. Abre. Borda com borda. Encaixa. Põe lá na linhazinha que a gente riscou. Retocesse pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Agora, é só costurar reto, ó. Reto, 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 reto. Um pé de máquina. Então, ó. Um reto, 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 reto. Até chegar na marquinha que a gente riscou aqui. Ok? Retrocesso, pra frente, retrocesso, pra frente, retrocesso, retrocesso. Pronto. Agora, a gente vai costurar a lateral. Yes! De onde até aonde? Ó. Ficou assim. Tá aberto a lateral, tá aberto a lateral. O topo tá costurado, o topo tá costurado. O que eu vou fazer agora? Juntar a lateral. Ó. Olha como tá certinho, ó. Junta lateral com lateral. E eu vou costurar de onde até onde? Eu vou costurar do pontinho da marquinha, um pé de máquina reto, até o pontinho da marquinha. Pra fazer o esquadro, tá? Se eu comecei aqui no cantinho e tá ali no cantinho, agora eu vou costurar aqui, ó. E vai morrer no cantinho e no cantinho. Então, ela vai ficar esquadriada. Gente, parece difícil, mas é só atenção, tá? É só atenção. A dica pra fazer bem feito eu já tô entregando e vocês vão conseguir, prometo. Tá? É atenção e capricho na hora de fazer as coisas, tá bom? Ó. Ó. Junta agora aqui, ó. Bordinha com bordinha. Ó. Bordinha com bordinha. Junta com a presilha. Lá em cima, ó. Bordinha com bordinha. Presilha. O mais chato aqui é passar viés. Ah, como é chato passar viés. Mas, tudo bem, ó. Ó, gente, tá alinhadinho. Ó. Alinhado. Então, eu vou costurar do pontinho da marquinha com o pé de máquina até o pontinho com a costura aqui, ó. A linha tá aqui, ó. Até esse pontinho. E aí, eu vou fazer um esquadro perfeito. Tá? Pronto. Ó. Se quiser fazer desse lado, pode ser, tá? Mas, como minha marquinha tá aqui, eu quero usar exatamente o esquadro. Pra mim, eu prefiro desse jeito. Tá? Agora, como vocês preferem levar para a máquina, gente? Fica a critério, o gosto de vocês, tá bom? Ó. A minha linha começou a fazer isso aqui, ó. Acabei de jogar no chão. Ela começou a desfiar. Desfiar. Por quê? Porque tem várias camadas. Eu tô usando a agulha 16, tá? Como eu tô no finalzinho da peça, eu não vou trocar pra uma agulha mais calibrosa, que seria a agulha 18. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Eu tirei a linha porque ela tá desfiada, tá? Calibre da agulha tá pequeno pro tanto de camadas pro que eu tô fazendo. Aí, eu teria que usar uma agulha aqui, uma agulha 18. Tá bom? Mas, vamos lá. Então, ó. Encaixo. Coloco a minha agulha no furinho da marquinha. E pronto, gente, ó. Retrocesso, 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 vamos embora. Reto toda a vida, ó. Simples assim. Super fácil. Pronto. Por que que eu quis fazer, gente, desse jeito? Pra trazer algo diferente, né? Trazer uma coisa nova. Trazer uma possibilidade de projeto novo. Uma carinha nova. Tem lá os seus prós, tem lá os seus contras. Tem. Um pouco do contra, com certeza, é o fechamento. Mas, não é difícil, tá? É jeito. Ó. Tiro aqui o excesso de zíper. E aí, vocês vão ver que ele tá quadradinho. Ó. Mostrar pra vocês, tá bom? Vocês não perderem o medo. E se vocês tiverem medo, ó. De novo, desafiem-se. É possível, ó. Do pontinho até o pontinho. Do pontinho até o pontinho. Não tem segredo. Vamos pro outro lado, ó. Junta. Estica todo mundo. Presilha. Estica. Presilha. E de novo, ó. Da última costura da horizontal, eu vou começar aqui, ó. A vertical no último pontinho. E vou na vertical até esse último pontinho que eu fiz nessa horizontal. Só ligar os pontos, gente. Ó. Quem aí na escolinha fez, brincou de ligue os pontos? Hã? A gente tá ligando os pontos. Só que com costura. Não é não? Pronto. Encaixa. Retrocesso. 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 Podemos começar. Solta tudo e, ó. Vambora. Vambora, minha gente. Vambora, minha gente. Ó. Tchananana. Tchanan. Segura aqui. Tchanan, 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 tchanan. Cheguei no pontinho. Cheguei, 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 cheguei. Segura. Retrocesso. Pra frente, retrocesso. Segura. Cortou. Costurou. Foi. Acabou. 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 tiro o zíper, corta o zíper, corta o zíper, corta. Vamos passar viés aqui? Vocês querem me ver passar viés? Vamos passar o viés, né? Vamos passar o viés beige. Beige aqui. Vou passar o viés com um pé de máquina? Não! Porque eu sei que a minha costurinha já tá linda. Então, eu vou passar com menos de um pé. Precisa ser meio pé? Não! Não precisa ser meio pé. Mas a gente vai tirar ali, ó, dois milimetrozinhos da margem, pra gente poder fazer um viésinho bem feitinho, sem comprometer essa costura que eu sei que já é de fechamento, que já tá linda. Tá? Então, vamos lá? Vamos lá! Vou começar aqui por baixo. Deixa eu ver se vai ser melhor por aqui ou por aqui. Vou fazer por aqui, porque eu prefiro por aqui, tá? Pronto. Gosto de encaixar mais assim. Deixa eu abrir esse zíper. Se eu precisar pôr a mão pra me ajudar, a gente já põe a mão lá. Então, bora, bora, bora. Encaixa, puxa, encaixa lá e vamos embora, gente. Partiu por viés. Ponto número cinco. Não precisa fazer ponto de fechamento. Ó, cheguei na curvinha, viro o meu trabalho, encaixo o meu viés. Faço o meu cantinho mitradinho lá, ó. Mitro o meu cantinho. Deixa eu passar um pouco de viés pra trás. Pronto, ó. Mitrei o meu cantinho. É só subir, gente, ó. Reto toda a vida. Cheguei. Paro no pontinho, viro, alinho, mitro o meu cantinho, ó. Faço lá a preguinha mitradinha do meu viés. E venho embora. Ó, que fácil. Paro no pontinho, porque eu sei, tô enxergando a costura, sei onde eu tenho que parar. Paro, levanto, viro, alinho, pego o cantinho aqui, ó. Jogo pra dentro. Mitro aqui, ó, o meu cantinho do meu viés. Ó, faz bem bonitinho, hein? Pronto. Mitro o meu cantinho, acabei de perder uma unha. Ai, ai, ai. Minha cunhada, vou ter que na minha cunhada repor o dedão. Perdi meu dedão, gente. Acabei de perder meu dedão. Pronto, ó. Paro, viro, alinho, mitro o meu cantinho, ó. Vai, fio, entra. Faz um mitradinho bonitinho, aí. Pronto. Dou o retrocesso. Deixa eu cortar aqui. Pra eu finalizar a minha costura. Pronto. Minha tesoura tá uma meleca, mas foi. Seguro aqui, encaixo ali, venho reto, seguro e dou o retrocesso. Pronto. Tirando o fato de que isso aqui tá bege, porque acabou com a minha borsinha, tá ótimo, gente. Cadê meus corações? Vou mostrar pra vocês como é que ficou meu viés. Ai, vocês estão aí, 400 pessoas, vocês ainda estão aí, gente. Fala sério. Ó, aqui ele fica passando reto. Hum, pode dar zoom, eu deixo. Ó, aqui tá passando reto. E aqui, ó, eles estão mitrados, tá vendo? Mitradinho, mitradinho. Tinha que tá... Tinha que tá na marfim, né, ó. Aqui, aqui. Tá? Vamos lá. Deixa eu tirar o zoom. Tirei o zoom. Pra afastar vocês. Gente, obrigada, vocês são demais. Eu vou procurar agora o molde, porque eu não sei onde foi que eu enfiei o molde. Ah, já sei onde eu enfiei o molde, gente. Tá aqui. Tá dentro do porta-carteirnete a vacinação, aqui, ó. Dentro do porta-documentos dinos que eu fiz, ó. Olha, que coisa mais linda pra vocês já terem aí, ó. Pecinha pra compor o kit. Já vende a lancheira. Ó, agora aqui vamos com cuidado, tá? Ó, pega aqui e vem empurrando. Empurrando. Perdi outra unha. Também faz três semanas que eu coloquei e já perdeu a cola. Pronto. Puxa com carinho. Não precisa ter medo de amassar, porque não tem estruturadora a não ser no fundo, tá? Minha preocupação aqui é o fundo, tá bom? Então, ó. Soquinho. Soquinho. Ó, soquinho. Soquinho. Sem fazer força. É jeito. Soquinho. Soquinho. Ai, que eu vou mostrar pra vocês como tá lindo isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Iti, malia, Dom. Iti, malia. Vou mostrar pra vocês como é que estão as curvinhas. Eu vou mostrar essas curvinhas. Ó. Vou mostrar como é que tá o vivo. Lembra que a gente não desvirou, porque eu falei, não precisa desvirar pra conferir. Não precisa desvirar pra conferir. Olha, gente. Ai, ó. Olha esse cantinho. Olha esse cantinho. Olha o vivo. Olha o vivo. Olha o vivo. Olha o vivo. Olha esse vivo. Olha esse vivo. Olha esse vivo. Olha esse vivo. Olha os cantinhos sem preguinha. Olha os cantinhos que bonitinhos sem preguinha. Olha, gente. Olha, gente. Tá muito lindo. Olha o bolsinho nas costas. Olha o bolsinho. Ai, eu me dei. Ficou super, super, super lindo. Ó. Essa pontinha aqui que ficou do viés, ó. Joga pra dentro. Ó a minha unha caída. Ó. Joga aqui. Ó. Ajeita. Ajeita. Arruma o cantinho lá em cima. Arruma o cantinho. E, ó. Ó. Tcharam! Ai, gente. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Ó. Aqui a gente teria que passar a alcinha, mas minha alça tá pequenininha, tá? Mas eu vou fazer assim só pra vocês terem uma ideia de como ficaria se a alça tivesse cumpridona. Pronto. Olha, gente. Uma lancheira super linda, moderna, meia lua, ó. Boquinha aberta. Tá toda acabada. Tem suporte pra duas mamadeiras. Não é muito profunda. Ó. É só pra mamadeira mesmo. Tá bom? E talvez uma chuquinha... Como é que chama aquela chuquinha de chá, né? Aquela pequenininha, de repente, no meio entre as mamadeiras. Mas é pras duas mamadeiras, tá? Ó. Alça de mão com detalhe. Alça de mão com detalhe. Alça de mão com detalhe. Alaranjadinho pra combinar. O nosso bolsinho nas costas. Vamos bem colocar um cartão, alguma coisa, porque acho que deu um charme. Tá? E o fechamento, gente, ó. Em queda. Em U, mas em queda. Tá? Ó. Que bonitinho. Que bonitinho. Eu quero print. Eu quero print. Mesmo com a minha alça, no cotô, que eu quero print. Eu quero print, gente. Gente, por favor. Pinta pra mim. Printa, printa. Deixa eu esconder essa unha feia. Printa pra mim. Vou pegar azul. Ó. Então, a proposta da azul e a proposta da Dino, hein? Vou fazer o sorteio da São Luís, hein, gente? Ha! Quero um print com as duas, ó. Ai, coisa mais linda. Um print. Depois vocês compartilham lá no meu grupo Cussando com Patrícia Bueno. Compartilha no Instagram. Faz story. Arroba Patrícia Bueno, underline oficial. Pra vocês compartilharem lá. Pra eu poder ver os prints lindos que vocês fizeram. Gente, ó. Duas propostas fofurentas. Ó. Tudo sintético bypatizinha. Hum. Não é a coisa mais linda do mundo? Ai, olha lá, gente. Meia lua, ó. Pra quem perdeu o formatinho, ó. Meia lua. Lindão. Moderna. 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 Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar o molde pra vocês. Vou mostrar o molde pra vocês. Deixa eu roubar isso aqui. Depois eu quero fazer uma foto bem linda e eu quero usar esse pingentinho aqui que eu fiz. Olha. Olha que coisa mais linda. Vou usar o amarelo, porque combina. Eu vou colocar. Onde eu coloco? Aqui do lado. Aqui no zíper. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar aqui do lado. Vocês podem fazer um porta chaveirinho, viu, gente? Pode botar aqui, assim, aqui embaixo, assim, aquela argolinha. Meia argolinha pra fazer um porta chaveirinho. Um porta mimo aí pra mamãe. Eu não fiz? Eu vou colocar penduradinho aqui do lado. Ai, de malia. Iti malia. Ah, iti malia. Fala sério. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. É um filho que nasce. É um filho que nasce. Da vez que a gente faz uma coisa assim, diferentona, lindona, que orgulho. É um filho que nasce, gente. Ai, meu Deus. Vou mostrar o molde pra vocês, tá? Vou mostrar a modelagem pra vocês tentarem fazer o molde aí, tá bom? E pra quem não conseguir, já tem o link do PDF lá no meu... No meu site, tá bom? Pra gente tentar ajudar aquelas que não conseguem, né? Quem consegue fazer modelagem vai tirar de letra. Mas quem não consegue, vai ter. Ó. Hum. Ó. Vamos lá. Daqui até essa ponta aqui, a medida de distância é de 31,5 cm. Tá? Então, você vai riscar 31,5 cm. E aqui embaixo, vai ter 30,5. Aqui embaixo tem menos 1 cm. Lembra que eu falei que ele é meio trapeziadozinho? Olha lá, ó. Ele é meio trapeziadozinho. Então, vocês risquem um retângulo de 22 de altura, ó. 22 por 31. Tá? 22 por 31. Lá embaixo do triângulo, vocês tirem meio centímetro, meio centímetro e passam uma linha. Dessa ponta até lá embaixo. Pronto. Já consegue achar o corte. aqui, gente, aqui, gente, na curva. Deixa eu medir pra vocês verem quanto que tem. Eu acho que são 18. É, 18. Aqui, ó, o ponto mais baixo do molde tem 18. O ponto mais alto, 22. O ponto mais baixo, 18. E aí, ó, é só fazer um sorriso dos 18 até a pontinha lá em cima, tá vendo? Ó, qual a profundidade maior do sorriso? Vou baixar vocês, pra vocês verem, ó. Qual é a profundidade maior do sorriso? Vou pegar outra régua pra me ajudar aqui a identificar isso. Minha régua de virado, ó. 4,5 centímetros, tá? 4,5 centímetros. Aí, vocês vão jogar, ó, 4 centímetros e vai diminuindo até chegar aqui e acabar em zero. Tá? É isso aqui. E o corpítio, ó. O corpítio tem 19 daqui até aqui. Ele tem 11 daqui até aqui, tá? Aqui, ó, o meio da curva, pra vocês saberem se vocês estão fazendo uma curvatura certa. O meio da curva tem 9,5, ó. 9,5. Tá? Então, aqui, ó. O meio é 9,5. Pra vocês poderem achar essa curva aqui, tá bom? E a tampa, a tampa tem 1,5 centímetro a mais aqui, ó. Tá? Então, se aqui tem 11, aqui tem 12,5. Daqui até aqui tem 12,5. A tampa tem 1 centímetro a mais. Vocês podem fazer a tampa da parte de baixo. E pra fazer a tampa de cima, ó. É só jogar 1,5 centímetro a mais aqui, ó. Que nem eu fiz, tá vendo, ó? Ó. Tá? Então, faz só um. Faz só um. Abre. E acrescenta 1,5 centímetro a mais. É bem mais fácil, tá? Então, este é o molde, tá bom? São três moldes. O da tampa. O do fundo. E o do corpo, tá? As costas é um retângulo. É um retângulo de 19 por 22, tá? As costas é um retângulo de 19 de largura por 22 de altura. O mesmo 22 de altura que a gente tem aqui, ó. Na modelagem, tá? 22 por 19, tá bom? E aí, vocês vão conseguir fazer essa pulfulha! Linda, 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 linda. Vamos pro sorteio da Sintético São Luís, gente? Vamos para o sorteio da Sintético São Luís? Vamos lá. Vale compra de 50 reais. Sorte pra todos. E o botão errado, né? Nós é dessas que clica nos botão errado. Ah, meu Deus! Boa sorte! Que rufem os tambores! Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Dani Miranda! Dá muita fofura! Dani Miranda! Seu comentário foi muita fofura! Você, garota, ganhou um vale-compras de 50 reais em produtos lá na Sintético São Luís. Use como quiser, tá? Retire em produto ou, de repente, você faz uma compra e já bate 50 reais no frete, tá bom? Você tem um vale-compras lá de 50 reais na Sintético São Luís. Parabéns! Gente, obrigada por vocês terem vindo. Eu amei! Espero que vocês tenham curtido a aula, tá bom? Espero mesmo, de verdade. No cabeçalo, lá em cima, gente, tem o link pros meus cursos online, pros meus projetos. Projetos da mala, mini mochilinha, tá tudo lá os meus cursos online. Quem quiser os moldes das lives que eu tô fazendo, alguns moldes também tá lá, tá bom? Tem o link, tem o contato do Leandro, da LN Máquinas Acessórias. Tem o contato da Sintético São Luís, cupom 1059, pra vocês poderem fazer compra desses sintéticos lindos que eu fiz com tanto carinho pra gente. Gente, olha, gente, fofurar o planeta, fofurar o planeta, essa lindeza. Obrigada, gente, pela vinda de vocês. Deixa eu mostrar enquanto vocês estão aí, pra quem quiser, a pasta da Educar, gente. Tá toda amarrotada. Eu não lembrava que essa pasta tava aqui. Obrigada, gente, valeu mesmo. Eu não lembrava que essa pasta tava aqui. Eu guardei e tava cheio de coisa em cima, ó. Eu arrebentei com a mala toda. Mas essa aqui é a mala executiva masculina que eu fiz lá na Educar o curso. Ó, alça, tipo maleta. Alça transversal. Ó, curso da Patizinha lá na Educar. Ó, bolsa aqui atrás. Ó, fiz o forro sublimado com a minha logomarca. Olha, gente, que lindo. Peças no virado, ó. Tudo montagem no virado pra vocês. Agora eu vou mostrar a parte de dentro. Ó o detalhe da tampa. Tampa também com montagem no virado, ó. Tá com esse efeito legal. Ó. Tcharam! O que que tem aqui dentro? Molde, um monte de molde, ó. O molde dela. O molde que eu deixei lá na Educar pra eles vetorizarem, ó. Tá aqui dentro da pasta. Deixa eu tirar. Esse aqui é o molde original. Ó. O molde original dela tá aqui, guardadinho, dentro dela. Olha a frente. Na frente tem um bolso embutido. Olha, gente, com o forrinho sublimado by Patti. Ó. Fechamento dela toda no virado, ó. Ó. Tá vendo? Encaixa a boca dela toda costurada no virado. E... Tchananã, tchananã. Dois. Dois compartimentos. Mas, ó. Um único fole. Tá vendo? Ó, eu amassei toda ela, gente. Que dó! Que dó! Mas, essa aqui é a aula que eu tenho na Educar pro Dia dos Pais, junto com carteira. Tá? Também fiz uma carteira. Ó. Que bonita. Tem bolso com moldura. Ó. Bolso com moldura. Bolso envelope. Uma bordinha com acabamento. E olha quanto espaço, gente, pro papai. Não quer fazer com duas... Duas repartições? Faz com uma só. Mas, olha que pasta linda. Linda, 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 linda. Fechamento lá embaixo com caixa de leite. Com caixa de leite. Só que aqui, ó. É um fundo único. Tá vendo? Não é caixa de leite, ó. Tá? E eu ensino isso lá para vocês na Educar. Ó. Colarinho. Olha que bonita. Zíper com colarinho. Corte transversal, ó. Tá vendo? Em diagonal do colarinho. Para acompanhar o design da bolsa, ó. Tá vendo? Eu queria mostrar porque eu achei. Eu nunca mostrei essa pasta, gente. Eu nunca mostrei essa pasta. Porque ela veio para mim depois. Quando chegou, já tinha passado o curso, enfim. E eu esqueci de mostrar. Guardei, encaixotei, amassei. Toda ela. E nunca mostrei para vocês esse curso. Ó. Dia dos Pais está aí, gente. Que é uma peça masculina de qualidade. Linda. Cheia de técnica, ó. Aprender a fazer essa aba. Ó. Tem pulo do gato nessa aba. Tá lá na Educar para vocês, viu? Ó. Linda. Eu vou deixar ela cheia para ver se ela desamassa, gente. Para deixar ela toda montadinha, armadinha, bonitinha de novo. Eu queria mostrar para vocês. Porque é uma peça linda para o Dia dos Pais que está aí. Né? E para quem não viu ela... Ela está aí. Passa executiva masculina. Lindona, 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 lindona. Curso lindo. Corre lá na Educar. Vai ver a partidinha lá também. Tá bom? Gente, obrigada por tudo. Beijo, 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 beijo. Obrigada por ter vindo, gente. 500 pessoas numa sexta-feira. Ai, que maravilha. Até terça. Terça-feira tem mais aula. Tá bom? Espero vocês lá. Tá? Vai, 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 vai. Tchau. Bom final de semana, viu? Muita inspiração e muita transpiração. Que a gente, ó, tenha muito trabalho. Ó, rale no nosso job. Pra gente poder crescer e viver do que a gente ama. Que é fazer a nossa tão amada costura, né não? Beijo. Fiquem com Deus, gente. Tchau.